Você vai ver no ICL Notícias de hoje, Tactoide Republicano, STF, desmente versão de deputados norte-americanos sobre pedidos sigilosos de Alexandre de Moraes. Exatamente, mentiras, agressões. Saiu pela culatra. Vazamento de ordens de ministro do Supremo escancar a golpismo da extrema direita. Vai ficar impune? Pacote de vinganças. Palácio do Planalto já calcula potencial de estragos da nova ofensiva de Arthur Lira. O ICL Notícias, primeira edição, está no ar. Muito bom dia a todos e a todas. Hoje é dia 19 de abril, dia dos povos indígenas. Dia de celebrar, dia de homenagear e principalmente reconhecer as tradições dos povos indígenas. Bom dia a você das redes TVT, TV Aberta, 44.1, região metropolitana. Um ótimo dia você que nos ouve na rádio Brasil atual, 98,9 FM, também na região metropolitana de São Paulo. Um salve e como sempre digo, alô, Grande Salvador, TV Kirimure, canal 10.3. E também bom dia a você que nos ouve na rádio Heliópolis, FM 87.5, aqui na região metropolitana de Sampa. Bom dia a todos vocês. Sextou, William De Luca. Bom dia a você também. Bom dia, Roberta. Como disse o Chico Pinheiro, graças a Deus hoje é sexta-feira. A vida que segue. Bom dia, Edu. Bom dia a você que está assistindo o ICL Notícias, primeira edição. Então, você do Brasil e do mundo, gente da França, Arapiraca, em Alagoas, Timóteo, Minas Gerais, Porto Alegre, São Luís do Maranhão, Dourados, Mato Grosso do Sul, Schroeder, Santa Catarina, acompanhando o nascimento de talvez mais uma guerra no Oriente Médio entre Israel e Irã, mais mísseis jogados dessa vez de Israel contra o território iraniano. Vamos falar sobre isso, sobre os Estados Unidos, negando que a Palestina seja um estado reconhecido pela ONU. Também vamos falar sobre os assuntos do Brasil, sobre Arthur Lira, sobre as tretas do Twitter Files, tudo isso até as 10h30 da manhã. Estarei com vocês, com a Robertinha, com o Edu, com o César Calejão, no nosso chat do programa. É isso, as principais notícias do Brasil e do mundo aqui no ICL Notícias, primeira edição. Bom dia, Eduardo Moreira. Hoje veio de uniforme. Vim, vim aqui com a camisa do Despertar Empreendedor. Eles fizeram essa camisa, a gente fez umas gravações incríveis lá no espaço, na Casa Vibra. Não vim apresentar o programa nos dois últimos dias. Onde você estava, Eduardo? Eu estou igual um louco montando essa parada, Roberta. Você não tem ideia. A gente tem mais de... Acho que são quase 30 pessoas já confirmadas ali para participar. E vocês viram os nomes, né? Mônica Martelli, Serginho Grosman, Sérgio Loroza, Bela Gil, Fátima Bernardes. Está alucinante. Rodrigo Mocotó, Denise Fraga. O negócio está alucinante, mas é muito, 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 muito trabalho. As pessoas não têm ideia do que é montar um negócio desse. Mas está indo super bem. Tem quase 3 mil pessoas que já se inscreveram. São 4 mil ingressos, né? Então, a gente já está chegando ali perto do limite. Faltam dois meses para o negócio, mas eu estou muito, 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 muito animado. Muito. Eu acho que a gente vai ter uma... Sem brincadeira, sem exagero, daqui a 20 anos a gente vai estar lembrando o que vai acontecer nesses três dias. 14, 15 e 16 de junho. Com certeza. Mas é por isso. A justificativa de eu estar fora esses dias é a loucura que isso aqui se transformou em termos de organização. Mas não se preocupe, Eduardo. Vamos que vamos. Quem já produziu um evento sabe o trabalho que dá. Vamos dar uma olhadinha na home do iscelnoticias.com.br. E a gente vai sim falar sobre o ataque de Israel ao Irã, porque defesas do Irã derrubam três drones após mísseis israelenses atingirem o país. A gente lembra que o conflito começou no dia 1º de abril, após Israel explodir o consulado iraniano em Damasco. E aí, gente, olha só. Vou abrir aqui a reportagem, porque está dizendo o seguinte. As defesas aéreas do Irã derrubaram três drones na cidade de Isfahan, informou a imprensa local, quem relatou explosões enquanto as defesas aéreas eram ativadas e os voos em várias áreas, incluindo a capital Teherã, eram suspensos. A gente fica muito surpreso por esse contra-ataque, na verdade, a gente pode dizer assim, principalmente de escalar ainda mais uma região que historicamente é conflituosa, né, Edu? Eu acho que tem grupos, tem personagens dessa guerra que passaram a ser dependentes da guerra. Netanyahu é talvez o melhor exemplo, né? Ele precisa, desesperadamente, dessa guerra para tudo, até para apoio financeiro agora, porque a situação de Israel com essa guerra econômica, ela piorou demais e vai piorar muito mais ainda, porque os efeitos de uma guerra você vê ali no pós-guerra, né? Então, eu acho que tem essa indústria da manutenção e até da escalada da guerra por interesses, enfim, políticos particulares ali de grupos. Mas a gente vai falar mais com os especialistas ao longo do programa. Mas eu acho que a gente tem que ter muito isso na cabeça. Quais são os grupos que precisam da guerra para se manter? E sempre eles são os suspeitos principais de qualquer atitude como essa, né? Daqui a pouquinho, o Elô Vilela está aqui com a gente para conversar sobre esse contra-ataque. A gente também vai falar hoje aqui no programa sobre a decisão do ministro Nunes Max, do STF, que liberou o bicheiro Rogério Andrade de usar tornozeleira e agora pode chegar a hora que quiser em casa, que ficou completamente liberado. A gente tem outra reportagem aqui que fala do The Hit, que é notificado por Associação de Delegados. E eu quero trazer mais um último destaque, porque está dizendo o seguinte, olha, pastor evangélico é indiciado por ofender religião de matriz africana em evento no Rio de Janeiro. E eu vou abrir essa reportagem, porque eu digo que ela é importante? Porque muitas pessoas morrem vítimas desse racismo religioso. E é um absurdo um pastor dentro de uma igreja dizer o seguinte, deixa eu achar aqui o que ele falou, porque realmente eu fiquei chocada. Olha, a igreja está na rua, a igreja está de pé e ainda digo mais, prepara para ver muito centro de Umbanda sendo fechado na cidade. Ele é um pastor da região metropolitana do Rio de Janeiro, de Niterói, da igreja Lagoinha. Ou seja, ele incita inclusive as próprias pessoas que estão ali assistindo ao culto, que buscam Deus, que buscam a fraternidade e o amor, mas a gente vê claramente aqui um discurso de ódio. Isso é o que mais a gente acaba vendo em muitos desses pastores evangélicos. Obviamente, longe de ser a maioria deles, mas muitos ganham dinheiro com ódio, professam ódio contra pessoas de religião de matriz africana, contra LGBT, contra todos os tipos de minoria. Tem gente que monetiza o ódio. Essas são algumas dessas pessoas, tem alguns expoentes dessa prática, Roberto, que a gente conhece, Valadão, Malafaia, e a gente acaba vendo cada vez nomes como esses aí fazendo isso. Não serve para nada além de enriquecer mais odiando pessoas e promovendo o ódio contra grupos minoritários. Edu, você deu palco para você, porque temos vários assuntos aqui no seu editorial. Isso aí, Robertinho. Temos vários assuntos para falar aqui na abertura, até porque durante esses dois dias em que eu não estive aqui, aconteceu um monte de coisa. E eu me senti assim na obrigação de me posicionar sobre algumas delas. E a primeira coisa que eu queria trazer aqui, apesar de já ter acontecido há dois dias, foi a questão do Glauber, do deputado Glauber. E eu, enfim, estava, passei o dia resolvendo coisa do despertar empreendedor, aí de repente de noite via a maior confusão e não sei o quê, e me mandaram um vídeo do Glauber empurrando aquele cara para fora ali do Congresso Nacional. Eu, sinceramente, e aí é papo de lutador, né? Eu não acho que ele deu um chute no cara, ele deu um passa-palar no cara. Chute é chute, né? Mas, enfim, ele empurrou o cara e aí, pô, olha só, Eduardo. Até pessoas do nosso campo falando, pô, o cara perdeu a razão, né? O cara vacilou e etc. E aí, assim, como sempre, eu vou fazer o meu comentário aqui, tá? E sem medo de ser polêmico e sem medo de incomodar e de desagradar várias pessoas com o meu comentário. Mas o meu comentário é sincero, tudo o que eu achava sobre o ocorrido mudou quando eu vi o vídeo do que esse cara vem fazendo, do cara que provocou o Glauber, o que esse cara vem fazendo ao longo dos últimos meses, ao longo dos últimos meses. E eu sei que vocês já viram, mas eu queria repetir aqui um minuto, tá? Um minuto só, as agressões que esse cara fez ao Glauber. E aí, depois, falar o que eu tenho para falar. Vamos lá, põe aqui, por favor. Vamos lá, vamos lá, o Costanaro, vamos continuar andando. Tá pegando, né, Glauber? Vamos lá. Tá pegando, né, Glauber? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá empurrando? Ó, não me empurra, não me empurra, não me empurra, não me empurra. Tá ligado que se tu encostar isso aqui eu vou dar um soco na tua cara, né? Tá ligado que eu vou dar um soco na tua cara se tu encostar. O que foi, irmão? O que que tu tá olhando aí, ô filho da p***? Você me encostava, você arrebentava na porrada. Você me encostava, você arrebentava na porrada. Me encosta, me encosta, me encosta, Fábio. Você não é homem, irmão, você não é homem, irmão. Me solta, me solta, você fala, não é? O Lama é brigar com ti se você falar, né? Você passa pano pra bandido. Deve ser triste não ter opinião própria, hein? Ei, terrorista, vai tomar de um p***. Eu sou o que, vagabundo? Vagabundo. Ó, vai ficar empurrando, vai ficar empurrando. Você defende, você passa pano pra bandido. Vai pra fora, deputado. Muito bem. Deixa eu dar a minha opinião agora sobre o nosso R. Você viu o chute do cara? Aqui, ó, esse é o chute, né? O ponto é o seguinte que eu tinha pra falar, turma. E ainda não passou nesse vídeo, pra mim, o mais importante de todos, que é quando ali dentro, tá? O mais importante de todos não passou nesse vídeo que a produção preparou, que é ali dentro, o cara falando da mãe dele. Tua mãe é corrupta. Tua mãe, tua mãe, tua mãe. E qual o ponto importante? Pode... Tá bom, gente, já passou tudo. Pode tirar o vídeo, por favor. Qual o ponto mais importante, gente? A gente tem que... A gente tem que deixar de ser aquele cara que é só o julgador, aquele cara que é só o que aponta o dedo, e tentar exercitar uma coisa que se chama alteridade. O que é alteridade? É você se colocar no lugar do outro. E, meu irmão, minha irmã, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Todo mundo, todo mundo tem o seu limite. Todo mundo tem o seu limite. Eu não conheço ninguém que não tenha um limite. Talvez o Dalai Lama tenha um limite que é muito mais alto, né? Talvez um... Talvez um psicopata não tenha limite. Um psicopata é aquele cara que é frio. Talvez o Lira não tenha limite. Não tô falando que o Lira é psicopata, não. Tô dando só um outro exemplo, tá? Vocês não associam uma coisa à outra, não. Mas talvez algumas pessoas específicas sejam tão estrategistas, tão... Mas, sinceramente, o Glauber não é o Dalai Lama e não é um psicopata. Por sinal, um dos caras mais humanos que eu conheço. E eu vou te falar uma coisa de coração. O meu limite é menor do que o do Glauber. O meu limite é menor do que o do Glauber. Ah, mas ele é deputado, antes de tudo. Ele é humano. Ele é gente. Ele tem o limite dele. Irmão, eu não aguentava a segunda. Ah, Eduardo, mas aí tu ia perder a razão. Ia perder a razão. Eu ia perder a razão e o cara ia perder um dente. Mas não ia aguentar. O cara chegasse desse jeito, na covardia e falando... Falando, pô, da minha mãe, entendeu? Falando da minha família. Ah, Eduardo, mas assim tu tá dando uma dica pro cara querer te provocar. E é isso que os caras fazem. A gente sabe que é isso que os caras fazem. Tudo isso, gente... Ser comentarista de rede social é moleza. Pode até dizer, ser comentarista do CL também é... Beleza, é também. Pô, manda o currículo pra cá. De repente tu é muito bom na parada, a gente até te contrata. Mas ser comentarista é fácil mesmo. Ser comentarista é fácil apontar e falar... Ah, ô, tinha que aguentar. Não, mas também pediu pra ser deputado. Aí, pô, o cara tem que saber se... Tudo isso é verdade até a hora. Até a hora que tu não aguenta mais, porque o cara passa de todos os limites. E é claro que o cara faz pra isso. Mas ali... E vou dizer até mais. O que o Glauber conseguiu? Porque aí é o seguinte. Quando você estoura, pelo menos comigo, aí acabam todos os limites. No momento que você dá aquela que saiu do modo controlado, você entra no modo descontrolado. E aí, irmão? E aí não é só empurrada. Porque tu deu a primeira, aí deu a primeira, aí vem na sequência. E o cara não. Ele não entrou no modo descontrolado. Que eu, sinceramente, acho que a maioria das pessoas, depois que sai, rompeu o limite, entra no modo descontrolado. Então, acho que a discussão, a discussão depois de ver essas agressões feitas ao Glauber, tinha que ser 100% em cima desses caras. em cima do fato de como é que um cara pode fazer tudo isso e está ainda fazendo. Como é que você pode exigir que boas pessoas no Brasil queiram ser deputados, deputadas? Como é que você pode exigir? Sabe aquele teu amigo, que desde mais novo tu fala pô, esse cara podia ir para a política. Entendeu? O cara sério, o cara honesto, o cara que quer cuidar dos outros, o cara solidário, o cara que... Como é que você quer que esses caras... um dia escolham ir para a política? Se é isso, ser político, ser agredido, ameaçado e ninguém fazer nada e não ter proteção dentro do Congresso Nacional. Dentro do Congresso Nacional. Não pode. Como é que pode um cara desse, do MBL? Aí temos que falar de MBL também. Gente, o MBL, deixa eu falar uma coisa para vocês, que eu vou até trazer um outro assunto. Teve essa semana, um negócio também nos dias que eu estava fora, esse negócio do Assina, tio Paulo, que foi uma das cenas mais, assim, fortes, tristes, fortes, grotescas, dantescas, que eu assisti. É claro que quando a gente viu, todo mundo sabia que ia virar meme, não sei o quê, aquele negócio me deixou abalado de verdade. Cara, eu não me sinto bem vendo uma pessoa morta. Entendeu? Muito menos uma pessoa morta sendo utilizada ali de ferramenta e virando brincadeira de todo mundo. Esse negócio me faz mal. Me faz mal. Mas a gente viu aquela cena e depois... Está aqui a cena da moça que levou o cara, mas depois teve esse post e aí eu queria conectar esse post com o que eu acabei de falar, porque esse cara é do MBL também, esse Rubinho Nunes. Olha o que o cara postou. O Me Infeliz levou o cadáver do tio a uma agência bancária para tomar o empréstimo em nome do falecido. Depois perguntam como o Lula foi eleito. Só que o cara está falando sério. O cara está falando sério. Irmão, olha o nível do desqualificado desse Rubinho Nunes. Olha o nível. Olha o nível, irmão, do... do picareta, porque você fala um negócio desse é picareta. É picareta. Porque tu imagina o seguinte. O que ele está falando é sério, tá? Não tem uma carinha rindo, não sei o que, nada. É sério. Tu consegue imaginar numa eleição onde você tem mais de 100 milhões de pessoas votando? Mais de 100 milhões de pessoas votando? Onde você tem milhões de votos de diferença? O cara até ganha a eleição com gente morta votando? Na minha sessão não tinha ninguém empolgando o cadáver para votar. Se uma pessoa... Essa cena dantesca, grotesca. Se uma pessoa for uma coisa que parou o país de tão maluco, grotesco, dantesco foi, tu imagina ganhar uma eleição, tu imagina... Numa boa. Você, cara, que, pelo amor de Deus, tenta recuperar o mínimo de bom senso. Tu imagina ganhar uma eleição levando morto para votar. Cara, é uma das coisas mais malucas que eu já vi. Mas o cara fez esse post. E esse desqualificado que escreve uma maluquice, uma... Cara, não tem nem como qualificar. É difícil achar um adjetivo para isso. Um cara que escreve um negócio desse, picareta que escreve um negócio desse, foi o cara que fez o pedido de CPI para o padre Júlio Lancelotti. Esse cara foi o cara que fez o pedido de CPI para o padre Júlio Lancelotti. E qualquer pessoa minimamente, minimamente inteligente, olha para isso e fala, caraca, quem é esse imbecil quando lê um negócio desse? E quando você lê um negócio desse, você fala, quem é um imbecil que escreveu um negócio desse? Sério. Porque a pessoa não deve estar pensando. Não deve estar pensando. E esse cara também é do MBL, que é o mesmo lugar desses que provocaram até o Glauber fazer o que qualquer um de nós faria, perder o limite. Ah, mas eu aguentaria mais. Mas é por isso que o cara fez cinco vezes. Se tu aguentasse mais, o cara ia fazer contigo 15. Se tu aguentasse mais, o cara ia fazer contigo 25. Mas ele ia fazer até tu perder o limite. E aí eu queria convidar vocês para uma coisa que eu me propus a fazer nos últimos meses. a gente sempre chama as pessoas de fascista, fascista, fascista. Mas eu nunca entendi muito da história do fascismo. E comecei a ler vários livros, vários livros sobre o fascismo. Desde daqueles mais básicos, aqueles fascismo para dames, para quem está começando, não sei o quê, até alguns livros que são mais sofisticados. E o melhor livro, eu estou terminando esse livro, o melhor livro que eu li para poder entender essa história é o livro que ganhou todos os prêmios, é um livro fenomenal chamado M, o Filho do Século, do Antônio Scurati. Esse livro, vencedor do prêmio Suega, ganhou vários outros prêmios também. Esse livro é um livro que conta, é uma trilogia, esse é o primeiro, que é o que eu estou terminando, ele conta a história do Mussolini. Irmão, quando surge ali, no pós-Primeira Guerra Mundial, e no pós-Primeira Guerra Mundial você tem aquela onda socialista invadindo uma terra devastada pela guerra de todos os jeitos, você tem a Revolução Bolchevique inspirando trabalhadores na Europa inteira, mas ao mesmo tempo os países que venceram, venceram a guerra, mas você chegava no país de vencedor não tinha nada, economia em frangalhos, todo mundo desempregado, as pessoas mutiladas, a Primeira Guerra foi uma carnificina monstruosa. E aquele ambiente onde nasce o fascismo e nasce com ideias, os faces de combatimento, sedutoras, nasce com ideias sedutoras. e quando você vê o que o movimento como o MBL faz e outros movimentos aqui no Brasil, é copia e cola. É copia e cola. Mas, assim, é inacreditável a semelhança dos métodos, a semelhança dos discursos e a semelhança das estratégias de convencimento, porque, volto a dizer, são sedutoras. São estratégias que trazem palavras como liberdade, como justiça, como coragem, como patriotismo, como honrar o nosso passado. E são todos valores que, em tese, todos nós ou temos ou, se não temos, temos vergonha de dizer que não temos porque temos medo de não ser aceitos socialmente se a gente falar que não tem. vale a pena ler esse livro e a gente tem que entender, tem que entender que movimentos como o MBL e outros são muito mais perigosos do que as pessoas podem imaginar. E temos que, ao invés de ficar aqui julgando o Glauber e digo eu, o meu limite é mais baixo, talvez então seja mais errado que o Glauber? Pode ser. Talvez. mas o meu limite é mais baixo com certeza. De algumas pessoas vai ser mais alto. Mas não tem quem não tenha limite. O errado é deixar um cara que testa o limite e ir até onde for. Em qualquer lugar. Está errado. Está errado. Então, eu aqui publicamente me solidarizo ao Glauber e repudio absurdamente o que esse cara fez e o que faz o MBL. E convido as pessoas a estudar a história do nascimento do fascismo. Porque a história é sedutora. As ideias são sedutoras. Elas são passadas de uma maneira lógica e que encontram como uma peça de quebra-cabeça encaixe naquilo que as pessoas estão sentindo, estão querendo e até estão precisando. É assim que é feito. Tem encaixe. Tem encaixe. então, está aqui publicamente feito assim, acho que essa solidariedade ao colega Glauber que aguentou enquanto ele pôde e quando não pôde ele simplesmente foi humano. Como diria Nietzsche, demasiadamente humano talvez, mas eu também o seria. talvez esteja aqui admitindo que eu também estaria no erro, mas eu acho que esse é o ponto. Quem não a partir de um determinado limite? É difícil, porque a teoria a gente sabe, a tática a gente conhece, mas a prática é outra. É difícil. A gente é humano. A gente é humano. Enfim, vamos lá para o próximo assunto aqui que eu guardei para vocês. Falar rapidamente de Caixa Econômica Federal, mas rapidamente para mostrar da importância do que a gente faz aqui no ICL e que outros lugares fazem também, como, por exemplo, nosso amigo Luiz Nassif, essa matéria, aliás, é do GGN, o portal tocado lá pelo Nassif, falando que a FENAI, que é a Federação dos Trabalhadores da Caixa, entrou na justiça para anular a migração das loterias da Caixa para uma subsidiária. Diz essa matéria que isso foi feito depois das denúncias da imprensa e a gente se coloca com certeza nesses veículos que denunciaram isso que está sendo feito. Isso aqui não quer dizer que a gente ganhou o jogo, não. Quer dizer que a gente está, está, o seguinte, botou a defesa para tentar, para tentar impedir o gol. Não sei se a gente vai conseguir impedir o gol, mas é assim, é um, é um movimento grosseiro, vamos até botar um trechinho pequenininho da matéria aqui, né, a Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa, a FENAI, e a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro protocolaram nesta quarta ação civil pública com pedido de tutela de urgência na Justiça do Trabalho, pleiteando a anulação do Conselho de Administração do Banco Público, que autoriza a migração das loterias para a subsidiária Caixa Loterias. Importante dizer que isso tudo é um esquema, e a gente já falou várias vezes, não vou me prolongar nisso, para tentar controlar todo esse mercado de apostas no Brasil. Como é que isso funciona? Você legaliza a questão das apostas, lobby, que a gente sabe que é o cara que coordena e que é super a favor desse negócio, que é o Arthur Lira. Você tem, além do lobby e do esforço político, não é ele que coordena o lobby, ele é o que recebe o lobby e coordena o esforço político, mas então você tem esse lobby para legalizar as apostas, depois você tem o seguinte, você pega, tira as apostas do Ministério da Fazenda, da Secretaria do Ministério da Fazenda e joga ela para o Ministério dos Esportes, você tira a Ana Moser do Ministério dos Esportes e põe o cara do Lira ali no Ministério dos Esportes, tocando a parte de apostas e você passa a ser dono e passa a tocar também toda a Caixa Econômica Federal com o teu grupo, que foi o que ele fez, tirou a Maria Rita Serrano, colocou a turma dele para tocar a Caixa Econômica Federal, você fica com todos os braços de um mercado multibilionário e que, além de ser um mercado multibilionário, permite, e é um dos mercados do mundo que mais permite isso, você esquentar dinheiro. O mercado de apostas é o melhor lugar do mundo para se esquentar dinheiro. Então, o plano está e até está sendo tocado com muito sucesso. Até agora, nada deu errado, nada deu errado. Os caras tomaram a Caixa, tomaram o Ministério, tomaram a Secretaria de Apostas, legalizaram e estão legalizando o que eles precisam legalizar e estão, até agora, conseguindo fazer o negócio da Caixa, de tirar a loteria da Caixa para poder depois privatizar e ficar com os grupos privados também. Está tudo dentro do... do schedule, dentro da agenda dos caras. Mas a gente está entrando aqui para tentar, pelo menos, denunciar. Não sei se impedir, mas pelo menos denunciar. E a FENAI aqui, a Federação Nacional das Associações, a Associação dos Funcionários da Caixa, está cumprindo um belíssimo papel tentando impedir isso. Por fim, a matéria que está também em todos os lugares hoje, que é um dos temas que a gente também vai explorar com mais calma depois, do Nunes Marques, liberando o maior bicheiro do Rio de Janeiro de usar a tornozeleira eletrônica. Então, está aqui no site do Célio Notícias. O ministro também determinou a suspensão do recolhimento noturno que havia sido imposto ao contraventor. Nunes Marques, o ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado por Bolsonaro. Mas quer ver o comecinho da matéria? Põe aqui o comecinho da matéria para a gente, que eu separei aqui, por favor. O ministro Cássio Nunes Marques, indicado por Bolsonaro, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o uso de tornozeleira eletrônica e o recolhimento noturno que havia sido imposto ao bicheiro Rogério de Andrade. A decisão foi tomada nessa terça em processo em segredo de justiça. A medida de Nunes Marques foi confirmada pelo advogado do Rogério de Andrade e enviada ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio. O bicheiro usava o aparelho há cerca de um ano e meio. Andrade é patrono da escola de samba Mocidade Independente e responde em liberdade à acusação de ser líder de uma organização criminosa que atua na contravenção no Estado do Rio. Tem mais um pedaço? Não. Que é o pedaço que eu tinha separado. Eu acho que tem. Isso, tem. A defesa de Andrade nega as acusações e afirma que a decisão do STJ que reestabeleceu a liberdade de Rogério de Andrade corrigiu um erro na justiça que havia decretado a prisão com provas extemporâneas ao processo. Quer dizer que as provas são num momento diferente do momento ali do processo. Mas agora vem a outra dica, outra pista. Nós aqui como detetives do dia a dia tentando descobrir por que as coisas acontecem do jeito que elas acontecem. Nunes Marques revogação de prisão em agosto de 22. Ou seja, não é nova essa história com Nunes Marques e Rogério de Andrade. Em agosto de 22, Nunes Marques revogou a prisão preventiva de Andrade em decisão confirmada por seus colegas da segunda turma do STF. Então, o Nunes Marques coincidentemente já tinha revogado a prisão e agora manda tirar a tornozeleira cumprindo uma decisão do... Cumprindo uma decisão não, perdão, dizendo que a decisão do STJ que reestabelece a liberdade de Rogério de Andrade ela prevaleceu agora. O ponto é, o ponto é, gente, para começar, essa turma tem costa quente em todas as esferas. Não estou dizendo não, viu, seu ministro, que você é a costa quente dele. Eu estou falando que em todas as esferas esses grandes criminosos do Brasil têm costas quentes. Outra coisa que a gente tem que falar, gente, as pessoas atacam tanto o STF e a gente tinha que discutir mais isso aqui, sabia? E esquecem o STJ. Você já viu aqui mobilização, campanha, defesa de nome para o STJ? Para o STF tem, a gente faz aqui, a gente fez, né, Robertinha, falando que a gente, pô, achava que tinha que ter uma ministra negra no STF, no STJ, ninguém está muito preocupado. Agora, irmão, o poder que tem o Supremo Tribunal de Justiça é gigantesco e é um tribunal político, político, como a gente falou outro dia dos tribunais de conta, que se fizer uma limpa nos tribunais de conta, o país não para de pé, porque o que vai aparecer de primo, sobrinho, filha, mãe, irmão, capaz de aparecer o tio Paulo lá no negócio, com o perdão, né, do meme aqui com a cena dantesca, mas é no ponto para provocar, para ser ácido mesmo, para mostrar o seguinte, os tribunais de conta do Brasil, eles são abarrotados, abarrotados de pessoas colocadas ali como agradecimento, favor, renda complementar da família, e o Supremo Tribunal de Justiça é um lugar que a gente tinha que discutir mais, a gente tinha que falar sobre as pessoas que são ali, as que decidem, alguns dos temas mais importantes do país, ninguém fala, o STJ é uma caixinha cheia de surpresas, e eu tenho certeza que se as pessoas conhecessem mais o STJ, o STF ia passar para segundo lugar, na fila de lugares que são criticados, ia continuar sendo criticado, porque precisa, o Supremo tem muita coisa a ser criticada, e trazemos essa coincidência do Nunes Marques, tá, aliás, o cara indicado pelo Bolsonaro, que nunca escondeu, Bolsonaro nunca escondeu a simpatia que ele tem por milicianos e pela milícia, tem vários vídeos dele com essa simpatia, né, e, então, a gente faz o caminhozinho, pode ser um caminhozinho todo errado, pode ser que a gente esteja induzindo uma coisa errada, mas é o caminho que eu faço na cabeça, Bolsonaro, o cara que sempre teve ali, simpatia por milicianos e pela milícia, né, dava moção, medalha, não sei o que para miliciano, ele indica Nunes Marques, Nunes Marques vai e libera o Rogério de Andrade, que é o chefe, né, do jogo do bicho no Rio de Janeiro, jogo do bicho que hoje em dia é absolutamente, assim, misturado com a milícia no Rio de Janeiro, pode ser que seja tudo coincidência, pode ser, mas eu acho que é uma coincidência que vale o destaque. A gente sempre deixa a dica da série Vale o Escrito do Globoplay para que as pessoas conheçam um pouco mais sobre essa ligação muito íntima da política, do jogo do bicho, da milícia e do crime organizado de uma forma geral no Rio de Janeiro, que consegue acompanhar muito bem essa história até dias muito modernos. Aí sempre que essas notícias aparecem, a gente fala que está esperando a segunda temporada de Vale o Escrito que certamente vai trazer para a gente essas atualizações, todas que a gente está vendo em tempo real acontecendo, como por exemplo, o Ramagem lançando candidatura em quadra de bicheiro. a gente vai acompanhar aí os próximos passos na vida, no jornalismo do ICL e também nas séries dos streamings. O que você fala aqui, William? Superior Tribunal de Justiça. Eu falei Supremo, é Superior Tribunal de Justiça na confusão aqui eu troquei, tá? Então é Superior. Supremo só tem um mesmo, é o ICL. Isso aí. A gente fala tanto, né, que eles estão infiltrados na política. Na verdade, eles já fazem parte da política. Infelizmente, essa é a realidade. Vamos chamar a Juliana Dalpiva. Oi, Ju. Bom dia pra você. Seja bem-vinda. Bom dia, meus queridos. Bom dia, Robertinha e o Edu, nossa comunidade do ICL. Prazer estar aqui com vocês de novo. Isso aí. Sexta-feira tá de branco, né, Ju? Vamos lá, porque o Supremo Tribunal Federal reagiu ontem à divulgação do relatório de congressistas dos Estados Unidos com centenas de decisões sigilosas do ministro da Corte, Alexandre de Moraes. O magistrado é acusado por extremistas brasileiros e norte-americanos de agir como sensor, isso mesmo, como sensor ao determinar a remoção de perfis e conteúdos golpistas das redes sociais sem explicação nenhuma ou embasamento. Isso é o que eles dizem. Mas, em nota, a Corte precisou praticamente fazer um desenho ali, pegar um papelzinho, fazer um desenhinho pra explicar que os documentos vazados não eram de decisões fundamentadas, mas sim ofícios enviados às plataformas para cumprimento das ordens. Olha só um trechinho dessa manifestação, vou ler aqui, olha. Abre aspas. Fazendo uma comparação para a compreensão de todos, é como se tivessem divulgado o mandado de prisão e não a decisão que fundamentou a prisão ou o ofício para cumprimento do bloqueio de uma conta e não a decisão que fundamentou o bloqueio. Olha, mais desenhado que isso eu não sei. Agora, Juliana Dalpiva, o que vazou mesmo e ficou muito claro para todos nós foi a ignorância, né? Estou falando assim mesmo, ignorância. É, eu acho que talvez a gente esteja até sendo legal ao dizer que seja a ignorância, porque me parece, acho que é bastante óbvio que é toda uma jogada ensaiada, né? Eu vou aqui me arriscar um pouco a fazer uma leitura dos últimos fatos de maneira coordenada e lembrar de uma reportagem muito boa que a Agência Pública publicou há poucos dias sobre a viagem do Eduardo Bolsonaro e de outros parlamentares para os Estados Unidos no início de março desse ano para articular uma série de punições via uma lei lá nos Estados Unidos para tentar punir a questão da legislação em torno das empresas americanas no Brasil. me parece que todas essas ações estão coordenadas, né? Desde o comportamento do Musk atacando o ministro Alexandre de Moraes, esse tal desse relatório, isso tudo não é feito com tão pouco espaço de tempo sem uma coordenação. Então, assim, eu acho que tratar isso por ignorância a gente vai parecer quase ingênuo de não ler todos os últimos movimentos que envolvem esse episódio. É um ataque coordenado, eles estão se organizando para tentar pautar esse tema da censura, para tentar arrumar um carimbo para cima do ministro dentro de um momento que acontece. O que que está... Tem duas eventos que são chave para esse grupo. Um deles é a proximidade da denúncia do Bolsonaro por golpe de Estado, veja que isso acontece também depois do carnaval, eles vão no início de março, um pouco depois da operação Tempos Veritatis, que é aquele strike em cima do Bolsonaro, dos generais. Então, eles vão para lá, começa toda essa ação de pautar, essa ideia de censura, que é justamente o argumento central ali, todas as vezes que eles são questionados em torno do que fizeram, do que mentiram sobre as urnas eletrônicas. Ah, é censura, a gente tem direito de falar disso. Então, tem uma série de eventos que estão acontecendo que são coordenados, não é à toa. E o Eduardo Bolsonaro é, de novo, aqui, a chave disso. Ele também é, segundo, enfim, algumas fontes, a pessoa que encabeçou a ideia da ida do Bolsonaro para a embaixada da Hungria e aí depois lidera, de algum jeito, essa viagem e é também quem repercute esse tal desse relatório e, para eles, pouco importa a verdade, pouco importa que o que eles divulgaram foi a determinação para o Twitter. Importa criar a confusão. É assim que eles fazem, é assim que eles usam, justamente as redes sociais. É o que, quando a gente pega o relatório e a gente vê os detalhes sobre o que está ali dentro, a gente também vê o tanto de mentira que foi passada à frente. Então, assim, é toda uma estratégia para tentar pautar o tema e colar no Alexandre de Moraes a imagem de censor e tentar, ao mesmo tempo em que tem esse cenário do Brasil, também a eleição do Trump. Também estão de olho em tentar criar um factóide pela eleição do Trump e pautar esse tema lá. Olha o que está acontecendo no Brasil. Vai acontecer aqui também. Entendeu? Então, assim, isso tudo não é à toa e nem é, assim, só ignorância. Tem muita intenção, sabe, na ideia de criar uma imagem de censor para o Alexandre de Moraes. Perceza, já disse ignorância foi só uma tirada, viu? Porque, obviamente, que sabemos da estratégia, é muito claro. Inclusive, a gente fala todos os dias aqui no ICL, com certeza. Ju, deixa eu te fazer uma pergunta sobre a expectativa do STF mesmo. Como é que o STF tem lidado com esses ataques? O relatório que foi produzido lá pela comissão do Congresso dos Estados Unidos é um ataque ao Biden, né? Usa o Brasil para atacar o Biden, na verdade. o título do relatório é como o Biden tem ignorado os ataques à democracia ao redor do mundo e como isso acontece nos Estados Unidos. Foi o que o Jim Jordan produziu lá no Congresso americano. O STF tem visto isso com algum receio ou tem visto como a gente tem visto esse relatório e esse Twitter Files de uma forma geral, que é só mais espuma bolsonarista para fazer vídeo para as redes sociais? Eu acho que, assim, do ponto de vista do Supremo Tribunal Federal, já está muito claro isso, né? O ataque coordenado, a ideia da mentira. Eu acho que existe alguma reação na medida de se explicar e deixar claro que o que está sendo feito é isso, uma campanha de espuma para tentar criar um factóide para o Brasil para atrapalhar o cenário de denúncia criminal do Bolsonaro e também para a campanha do Trump nos Estados Unidos. Então, esse é um ponto. Agora, tem um outro ponto que aí já é mais antigo, a gente já falou dele algumas vezes aqui, que é o problema do inquérito do fim do mundo, né? Tudo vai parar lá dentro. Eu acho que, em certa medida, há uma leitura de que o ministro se precipitou na decisão sobre o Elon Musk. Uma coisa é determinar que ele fosse investigado, punir por ele não fazer, por ele ameaçar não cumprir ordens brasileiras. Outra coisa é incluir ele dentro do inquérito investigado, junto com os demais e todos esses outros eventos que a gente vive falando, o golpe de Estado, todas as questões. Porque aí, de algum jeito, criou ali um argumento para essa campanha também, né? É quase como se o Alexandre de Moraes tivesse mordido a isca um pouco nesse aspecto. E há um incômodo já antigo com esse inquérito que não acaba. Então, assim, ele é determinado pelo ministro, e aí o ministro também é quem determina essa inclusão do Musk sem a manifestação da Procuradoria-Geral da República. Externamente, já eu sei, já me foi relatado sobre chegarem queixas ao Supremo no sentido de olha, mas por que que é sempre o Alexandre de Moraes, né? Externamente, há muita correspondência estrangeira que cobrem essa situação no Brasil também questionam por que que isso está acontecendo. Então, há um desejo do Supremo de ver esse inquérito acabar. Para que, de algum jeito, parem de usar a ideia do inquérito como uma desculpa, né? E vejam, de fato, o caso andar no Supremo Tribunal Federal. e as outras etapas, sair da etapa de investigação para a gente, de fato, ir para a análise de méritos, de prova, julgamento e para aquele caminho. Legal. Deixa eu só falar uma coisinha, Ju, que eu acho que é importante, que eu queria que as pessoas tivessem um pouco na cabeça tudo isso que a gente está acompanhando, na minha opinião, tá? E eu ainda não ouvi isso em lugar nenhum na imprensa, em nenhum outro lugar. é a primeira vez que a gente está vendo, no nosso tempo, é a primeira vez que a gente está vendo uma coisa que estava, enfim, estava escrita, estava determinada que em algum momento ia acontecer. As empresas, as empresas que hoje são as maiores empresas do mundo, são monopólios privados. Então, as tais big techs, né? Google é um monopólio privado, gigantesco, que tem acesso à vida de todo mundo, aos hábitos, aos gostos, aos medos de todo mundo. É assim com a Amazon, é assim com o Facebook, é assim, né? Com, enfim, todas essas empresas. Essas empresas passaram a ter um tamanho maior do que a grande maioria dos países do mundo. Essas empresas passaram a ser maiores que a maior parte dos países do mundo. E elas passaram a ter um poder, até político, maior do que muitos países. Porque se o Google chega hoje e, por exemplo, coloca o mundo como refém e fala o seguinte, ó, eu vou tirar da tomada o YouTube e o Google, isso tem um impacto econômico brutal e gigantesco. Gigantesco. A gente está falando de pontos percentuais do PIB global. Porque vários negócios, hoje em dia, se apoiam, se apoiam em cima de uma estrutura que é privada. eu acho, eu acho que esse caso do Twitter, do X, que agora chama X, é o primeiro caso que a gente está vendo de um embate, de um embate, de uma empresa, de um desses monopólios privados com o Estado. E eu acho muito importante a gente acompanhar para ver quem vai ganhar esse embate. Porque a gente está vendo, é isso que a gente está vendo, uma empresa enfrentando um país, não só um país, porque isso é o começo de uma história e tem vários testes em outros lugares. É difícil a gente ver enquanto está acontecendo. Depois, olhar para a história 10, 20 anos atrás é sempre mais fácil. Quando está acontecendo, quando a história está acontecendo é sempre difícil. Eu acho que a gente está testemunhando o primeiro grande embate de uma coisa que vai acontecer cada vez mais recorrentemente, que é o privado, essas empresas-nações, essas empresas-nações desafiarem os Estados-nação. Exatamente. E a gente tem que ficar de olho para ver quem vai ganhar essa briga. Mas, para mim, é o primeiro grande embate. Empresa-nação contra Estado-nação. Edu, queria dar uma informação sobre isso, inclusive. Dentro desse cenário dos próximos dias, o Supremo vai julgar se pode decidir pela retirada de um aplicativo do ar, em função até de casos do WhatsApp. Então, vai começar a ter essa discussão aí já no plenário, não mais de maneira monocrática, pela questão de como lidar com essa situação do Twitter. Vai estar pautado esse tema a partir de hoje num julgamento no Supremo Tribunal Federal. Então, a gente deve ver repercussões desse caso a partir desse julgamento. agora, eu também queria só, assim, para encerrar a fala sobre esse assunto sem me alongar muito, apontar uma coisa que eu acho que é o tema central, né? O custo dessas mentiras. Há muito tempo isso está acontecendo. Isso não começou nem essa semana, nem na campanha de 2022. Tudo isso, o uso das redes sociais pela extrema direita no Brasil como uma arma política já vem de pelo menos 2016, desde a campanha para prefeitos em 2016, que foi uma campanha que o Flávio Bolsonaro teve uma votação bastante expressiva no Rio de Janeiro e onde a gente viu esse uso indiscriminado de informação falsa naquela época ainda muito no antigo Facebook, agora, né? Meta, mas aí depois aquilo caminhando para o uso de informação falsa via disparo em massa no WhatsApp, na eleição de 2018, e isso cresceu. As empresas demoraram muito tempo para dar qualquer resposta justamente usando esse argumento aí em função da primeira emenda nos Estados Unidos, de liberdade de expressão, como se não tivessem responsabilidade nenhuma com o que estava circulando. E aí foi crescendo, crescendo, e aí essa bomba de algum jeito começa a explodir quando ela vem atacar a democracia brasileira para usar esse tanto de mentira em torno da falácia sobre qualquer problema nas urnas eletrônicas do Brasil, que não existe, mas que usa essa informação falsa de maneira indiscriminada para tentar criar um clima ali para que eles dessem o golpe e não deixassem o Lula sumir no final de 2022. Eu acho que a principal questão, além do fato dos limites também do Supremo em torno disso, é que deixaram muito tempo, é a mesma situação do Bolsonaro, demoraram muito tempo para cobrar do Bolsonaro a responsabilidade com a democracia. Aí, quando vão tomar uma medida mais dura, já gastou demais, já chegou num preço muito alto. então, é importante demais que não se diminua a gravidade do que é usar mentira e usar mentira via redes sociais para atacar a democracia no Brasil. Eu, pelo menos, acho que é um momento extremamente importante da gente criar marcos, porque, senão, a gente nunca vai enfrentar essa questão. O inquérito do golpe de algum jeito faz isso e determinar também o papel das empresas é um outro papel. Regular as redes sociais cumpre também parte dessa responsabilidade, gente. Olha só que bacana. Na estreia da sessão 5 Perguntas Para, da coluna da ajuda ao Piva no site selenoticias.com.br tem um debate sobre a dificuldade de punir juízes no Brasil e quem fala sobre o tema é o pesquisador Rafael Viegas, um dos maiores especialistas no país sobre o funcionamento dos órgãos de controle das carreiras jurídicas. Segundo ele, com o relatório sobre a conduta de magistrados que atuaram na Lava Jato, o Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, conseguiu pautar o CNJ e o debate público sobre essa impunidade. Falamos um pouco aqui, inclusive, já. Para o especialista, porém, o Lava Jatismo é ainda hegemônico no Ministério Público e também no Judiciário. E Ju, você tem os detalhes dessa fala? Explica pra gente o que está na entrelinha dessa palavra aqui do Viegas na sua coluna. Robertinha, a gente está estreando eu e o meu time na coluna esse espaço de cinco perguntas para, então a ideia é que toda sexta-feira a gente traga um debate quente com uma análise sobre essas questões via entrevista. Então, essa foi feita pelo Igor com o professor Rafael Viegas, um pesquisador da FGV em São Paulo. E o que ele está dizendo? É que assim, quando ele, não dá para a gente fazer só uma análise jurídica desses processos, sempre tem um componente político. a gente estava falando aqui, o Edu estava falando um pouco antes sobre a situação do julgamento do Rogério de Andrade com relação ao ministro Cássio Nunes Marques, a decisão mais recente de permitir a retirada da tornozeleira. Tem componente político em todas essas decisões, elas nunca são só jurídicas. E o que o Rafael está falando é que ele acha muito difícil de independente do que tiver ali nos autos, ocorrer, de fato uma punição. Porque a Lava Jato ainda ressoa muito, a ideia da Lava Jato, os métodos, e ressoa numa coisa que ele também fala sobre o corporativismo predatório. Ele é sempre usado a ideia, o espírito de corpo, não vamos punir eles porque da manhã sou eu, então tem que segurar porque senão chega em mim. E aí isso serve para manter uma série de privilégios e aí impedir que de fato juízes, promotores, procuradores, magistrados de cortes superiores sejam punidos por diversos comportamentos que não são legais, mas que estão naturalizados no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, justamente por causa desse espírito de corpo. Nunca é punido porque senão tem sempre o próximo, são eles próprios que se julgam dentro desses mecanismos e aí tudo isso vira uma grande bola de neve, uma dificuldade muito grande de punir, sobretudo o judiciário. Eu, assim, como repórter eu também sempre sei que toda vez que a gente fazer matéria de juiz é muito mais difícil do que do executivo, de prefeito, governador, presidente. Muitas vezes é mais fácil investigar o presidente da república do que um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas eu convido vocês a acompanharem a entrevista toda lá no clnoticias.com.br A gente vai sempre trazer um debate atual às sextas-feiras com essas perguntas para quem quiser acompanhar aqui o nosso site além do nosso querido canal no YouTube. Muito bacana essa interação no nosso site clnoticias.com.br aberto a você, né? Bacana, né? Juliana responde diretamente. O chat está bombando, a galera adora a sua participação aqui no programa e olha a oportunidade. Cinco perguntas para Juliana Dalpiva ICL, noticias.com.br Manda bala. Vou fazer no Rolê ICL cinco perguntas para Juliana Dalpiva. Tem umas perguntas que eu quero fazer e não sei se ela vai responder. Aliás, nunca fui convidada para o Rolê ICL. Está convidada no ar agora. Está convidada no ar. É, olha aqui. Já estou sabendo que o Mulherinho invadiu ali com a Gabi, entendeu? E me senti excluída. Já deixo aqui a reclamação em público. Semana que vem Juliana Dalpiva no Rolê ICL agora está feito o convite. Agora não vai fugir não. Beijo, Ju. Ju, bom dia, querida. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Olha quem está chegando aí no estúdio. Mas por falar em fim de semana só dá um aviso antes. Deixa eu só... Porque vocês falam bom fim de semana. Fim de semana eu vou estar aqui. E eu queria fazer um convite para todo mundo no domingo. No domingo a gente tem um negócio muito especial. Mas muito especial mesmo. Eu fui para Cuba há um tempo atrás gravar um documentário chamado Vai para Cuba, Eduardo. Eduardo, tá? E porque desde que comecei aqui o maior xingamento que eu tenho é Vai para Cuba, Eduardo! Vai para Cuba, Eduardo! Vai para Cuba! Vai para Cuba! Vou para Cuba. Eu não conheço Cuba. Realmente vocês têm razão. Vou dar para vocês. Vocês não querem a razão? Então a razão é de vocês. Então eu vou para Cuba. E fui para Cuba para conhecer, para visitar, para conversar, para aprender, para... Enfim, para testemunhar. E uma das conversas que eu tive para o documentário foi uma conversa com a Leida Guevara, filha do Che Guevara. E tive ali uma chance de ouvir a história do Che contada pela filha e fazer perguntas. Por exemplo, spoiler, spoiler da conversa. No meio da conversa, é, mas com o meu portunhol sofrível, que eu não sei falar espanhol, eu falei assim, é, mas aí que endurecer, pero sem perder la ternura, né? Ela falou assim, é, só que meu pai nunca disse essa frase. Não foi meu pai que... Então, assim, e você vê, todo mundo repete, né? Então, a gente teve uma conversa e a gente resolveu até fazer assim, partes dessa conversa vão para o documentário, mas a gente resolveu fazer um evento para poder mostrar essa conversa. É tudo gravado em estrutura de cinema, porque documentário é estrutura de cinema, é uma superprodução que a gente está fazendo, tá? Mas essa conversa, assim, é equipe, uma das melhores equipes de cinema de Cuba gravou essa conversa. nua ali, no lugar onde é o centro Che Guevara, na frente do carro que o Che Guevara tinha lá. Assim, é inacreditável a conversa. E no final da conversa a gente ainda vai, só para dar um gostinho para as pessoas, mostrar alguns cortezinhos, alguns trechinhos que depois vão vir no documentário. Vocês, de uma maneira única, de uma maneira inédita e exclusiva aqui no CL, vocês vão ouvir, sobre a história do líder revolucionário mais popular. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas não dá para negar que ele é o mais popular de todos os tempos, porque isso, enfim, são as estatísticas que mostram. Você pode dar um Google, a gente acabou de falar o Google, dá um Google, líderes populares, líderes revolucionários mais populares, vai aparecer o Che, ele é o primeiro, mas em camiseta, tatuagem, Mike Tyson tem tatuagem de Che Guevara, Maradona, tem todo mundo, o mundo inteiro. domingo, só o ICL para trazer isso com qualidade de cinema, com qualidade de cinema, vocês vão assistir às oito horas da noite e é de graça para assistir a essa verdadeira aula, até para se aculturar, para não sair falando besteira, que nem eu falei, mas tem besteira muito pior de gente que fala coisa, enfim, que nunca aconteceu ou que é sem contextualizar, então essa aula é maravilhosa para se inscrever icln1.com.br não tem replay, é como se fosse um filme que a gente vai passar que depois fica para os membros do ICL poderem assistir quantas vezes quiserem, mas a gente sempre dá uma oportunidade para todo mundo poder assistir. Então esse domingo se inscreve agora icln1.com.br está aqui no chat o link para se inscrever, você vai clicar, demora literalmente menos de cinco segundos para se inscrever, faz isso, chama todo mundo para participar que vai ser demais e domingo a gente vai estar aqui ao vivo. E ainda vai ter uma galera, eu sei que o João Carvalho vai estar aqui, vai ter uma galera depois para a gente conversar, comentar, debater e ver os trechos inéditos, spoilers do documentário que vai sair depois. Posso fazer uma perguntinha? Quantas você quiser. Agora caiu um muro aqui. Hasta la victoria siempre. É a do Tchê, né? Ela não desmentiu essa não. Ou desmentiu? Vamos ver ela no documentário. Ah, meu Deus. É domingão, às oito horas da noite, não percam. Beleza, vamos lá. Vamos para a guerra. A outra guerra, né? Valeu. Bom programa. Valeu, Edu. Valeu, tchau, Robertinho e William. Bom dia, César. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem e vocês? Propô do Despeto ICL que acabou aqui no Andar de Ciro. Isso aí. Vim direto para o N1. Bom dia, Robs. Bom dia, Will. Bom dia para a nossa comunidade linda também. Prazer estar com vocês. Vamos lá, gente, porque verdade seja dita. A divulgação de decisões sigilosas de Alexandre de Moraes, armada por Elon Musk, produziu contribuições valiosas para elucidar os crimes cometidos pela extrema direita. A gente trouxe vários aqui ontem no N1 e o N2 também mostrou alguns incríveis. Isso foi o que afirmou ontem no Twitter o nosso coleguinha aqui, César Calejom. César, você disse o seguinte, olha, Obrigado, Elon Musk, pela sua preciosa ajuda no sentido de elucidar os crimes e os seus respectivos autores cometidos pela extrema direita para tentar o golpe de Estado no Brasil. Você trouxe ainda mais luz para uma questão fundamental e catalisou a punição dos envolvidos. Ou seja, você viu um lado positivo nessa história, né? Muito, Robs, muito. Tem essa discussão, eu vi que a ajuda ao Piva colocou, por exemplo, essa questão de que se o ministro Alexandre de Moraes teria caído numa armadilha. Honestamente com as pessoas que eu conversei, é bem dividido a questão, sabe? Eu conversei com juristas, eu conversei com pessoas que metade me diz que, de fato, me parece que foi pouco adequado, ele não deveria. O próprio Demori também acredita que ele caiu numa armadilha. A gente viu lá no Streck, no N2, dizer que não, ele agiu de acordo com o que ele deveria ter feito, mantendo o ordenamento jurídico nacional. Eu estou um pouco mais inclinado a acreditar que ele fez o que ele deveria fazer, porque chega um limite em que cálculo político também começa a comprometer o funcionamento da própria lei dentro do país, mas é um debate muito bom e que me parece que divide opiniões nessa medida. agora, o que me parece um fato é que, em alguma medida, o tiro da extrema-direita e do Elon Musk saiu pela culatra. Se eles tinham como objetivo desestabilizar o STF, o Moraes e toda a nossa estrutura jurídica, isso falhou miseravelmente. Eles lançam um documento, que é o Twitter Files, você tem fundamentalmente dois jornalistas, que é o Davi Agape e o Michael Schellenberger fazendo acusações seríssimas que o devido processo não estaria sendo respeitado, que a liberdade de expressão seria censurada e quando esse documento de fato vem a público, é exatamente o contrário. O que se demonstra ali é a gravidade dos crimes que estavam sendo cometidos pela extrema-direita, quem são os autores, quem eram as pessoas que estavam perpetrando aqueles crimes e o quão sério, enérgico e assertivo foi o Alexandre de Moraes no sentido de impedir que aqueles crimes continuassem e no sentido de fazer a manutenção da nossa democracia. É muito fácil também olhar à luz da história hoje, esquecer o nível de agressividade e o quão séria era a ocasião. A gente tinha gente querendo jogar ônibus em chamas de cima de ponte no Distrito Federal, gente. A gente teve uma tentativa de invasão da PF na ocasião da diplomação do Lula. A gente teve terroristas, bolsonaristas, porque a meu ver esse é o único nome possível, tentando explodir um artefato em área federal, no aeroporto de Brasília, na véspera de Natal. dezenas, talvez centenas de pessoas, mulheres, crianças poderiam ter morrido na ocasião. A gente tem essas imagens aí, a invasão ao Congresso Nacional, invasão e quebra-quebra, no dia 8 de janeiro. Então foi por muito pouco que a gente conseguiu fazer a manutenção da democracia brasileira e, a meu ver, óbvio, não cabe endeusar ninguém, não cabe transformar ninguém em herói. Todo mundo pode e deve ser questionado e a gente tem que, sim, tomar muito cuidado para poderes excessivos de quem quer que seja. O Alexandre de Moraes, do STF, do que quer que seja. Agora, é um fato, dado, histórico, que o STF e o Alexandre de Moraes desenvolveram, sim, um papel importante no sentido de coibir os crimes que estavam sendo cometidos pela extrema-direita nacional e, consequentemente, no sentido de fazer a manutenção do próprio processo democrático. A meu ver, isso é líquido e certo. Está dado. Isso aconteceu. Então, o Twitter Files Brasil vem reforçar isso, coloca tudo isso em perspectiva de uma forma muito incisiva. Está lá, tem o documento. Agora a gente sabe. Olha só, Alando Santos estava querendo criar um factóide em cima de Farc colombiana para comprometer a imagem do governo Lula. Olha, a gente tem essa pessoa que estava querendo criar um factóide de que alguém morreu nas dependências da PF, Robbins. E, portanto, isso seria uma espécie de centro de concentração, entre outras tantas coisas, Will, que agora restam provadas no tiro do pé que se chama Twitter Files Brasil. Eu acho importante esse reforço que o César faz para a gente, porque a gente já tem histórico muito recente do Brasil, de pessoas do Judiciário alçadas à condição de heróis nacionais e a gente viu o que aconteceu com essas pessoas. Deuton Dallagnol, Sérgio Moro, os outros membros dessa operação Lava Jato, a gente viu o que aconteceu com essas pessoas que não tinham voto, foram alçadas a essa condição e, para muita gente, ainda continuam sendo. É importante a gente sempre ficar de olho em qualquer abuso possível de qualquer autoridade, inclusive do Judiciário. Mas é impossível negar também o papel importante que o ministro Alexandre de Moraes teve para salvaguardar a nossa democracia. Talvez sem ele, no STF, talvez com outro nome, nós não estivéssemos aqui neste momento tendo essa conversa e falando livremente porque o Brasil viveu as portas de uma ditadura. Eu sempre gosto de chamar o que aconteceu no dia 8 de janeiro de golpe. Foi golpe. Durante alguns minutos, algumas horas, pessoas invadiram Brasília e queriam que o exército as apoiasse e elas não sairiam de lá se o exército tivesse apoiado. então acho que o ministro tem esse papel e não é imune a críticas, deve ser criticado justamente nos momentos em que precisa, mas também é impossível a gente negar o papel histórico que ele tem na nossa democracia recente. Pois é, e a punição não é só para o golpe realizado, de fato, a tentativa de golpe também tem punição. Está tipificado na lei, vale-se dizer. 359L, o texto começa assim, Hobbes, tentar, o verbo é exatamente esse perfeito da colocação. Porque se você consegue não tem depois democracia para poder punir você, tem que ser atentativa. Pois é. Vamos para Brasília chamar Eloísa Vilela. Oi, Elo, bom dia para você, querida. Bom dia, Robbes, o Icalejão, o Will. Bom dia, querida. Vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá, Elo. Deixa eu me perder aqui no roteiro, vai vendo. Achei, achei. Alguém mexeu aqui e aí sai da linha. Elo, na sua opinião, qual é o potencial do estrago do pacote das vinganças de Arthur Lira contra o governo Lula? Eu quero saber na sua opinião, porque eu sei também que você fez essa pergunta para os integrantes do Planalto com o objetivo, claro, de entender se o presidente da Câmara pode e quer mesmo destruir o governo. Conta para a gente o que você ouviu. Um ótimo dia para você e conta a sua opinião também. Olha, Robson, o que eu ouvi é o seguinte, destruir o governo como aconteceu no golpe contra Dilma, ninguém está levando isso em consideração, não, por uma série de fatores, né? Primeiro deles é a própria popularidade do presidente Lula, é um cálculo político que eles têm que fazer, eles não podem simplesmente tentar derrubar um governo que, se não tem 90% de popularidade, está longe de ter 12,15, né? Então, vamos com calma. Agora, o interesse em desgastar a imagem do governo, isso aí é público e notório. Então, existe toda uma briga aí de como evitar esse desgaste e como contabilizar esse desgaste como algo que já está, né, precificado, como diz o pessoal da Faria Lima, já está na conta. E eu trouxe esse precificado porque justamente o cálculo aí levado em conta pelo Arthur Lira tem a ver com a Faria Lima, como me foi colocado ontem. O governo, a agenda econômica do governo é bastante conservadora, ela é muito próxima do que deseja a Faria Lima e o Arthur Lira é um homem da Faria Lima, ele é um homem financiado pela Faria Lima, ele jamais vai querer perder o apoio desse setor econômico do Brasil. Então, é uma compreensão que existe no Palácio do Planalto que ele não vai derrubar a pauta econômica porque não lhe interessa. E a prioridade do governo é a pauta econômica, é garantir a pauta econômica que é, como eu falei, bastante conservadora, uma pauta que hoje, se a gente for olhar dentro do governo, seria assim, a pauta do grupo do Haddad que está tentando fazer funcionar numa determinada linha, mas que se fosse dirigida pelo ministro Rui Costa da Casa Civil, iria para uma outra linha mais desenvolvimentista, com mais investimento, com criação de déficit, que muita gente é a favor. E Arthur Lira joga justamente nesse meio aí. Ele sabe que existe uma certa, eu não vou dizer um confronto, mas existe discordância dentro do governo. E onde tem discordância é onde ele atua para tentar aquinhoar mais poder para ele mesmo. Então, você tem toda essa situação acontecendo num ano eleitoral, onde todos esses atores, inclusive, os que fazem parte da equipe do presidente Lula estão também pensando na eleição que vem por aí. E Arthur Lira, então, nem se fala. Então, você tem tudo isso em jogo. Destruir a pauta econômica não é interesse de ninguém, nem do Arthur Lira. E o governo, como eu venho dizendo para vocês aqui, já ouvi isso no Palácio há mais de três semanas, considera a pauta econômica o essencial. O resto é penduricalho. Porém, vai ser preciso segurar a onda para não se deixar desgastar. Então, por exemplo, aconteceu uma coisa muito engraçada no Congresso essa semana. O Arthur Lira votou uma medida lá que é jogar por terra aquela lei que foi criada e aprovada no Congresso para equiparar os salários de homens e mulheres na mesma função. Ele queria votar isso. Inclusive, o presidente Lula estava na Colômbia e telefonou para o Guimarães, que é o líder do governo na Câmara, para saber o que estava acontecendo. Na última hora, o Lira tirou isso da pauta, porque ele sabe que isso é um desgaste para ele mesmo. Seria um tiro no pé horroroso. Essa lei foi aprovada no Congresso antes de mais nada. E, claro, como é que você vai defender isso? Para o governo? governo seria até interessante, era um tiro no pé dos conservadores se eles conseguissem avançar com essa pauta, porque o governo ia defender com todas as forças porque quer fidelizar o eleitorado feminino. Então, seria um desastre para o próprio Arthur Lira, tanto é que acabou saindo da pauta. Então, a gente tem essa discussão aí, uma, não vou dizer uma divisão, mais discordâncias dentro do governo a respeito da orientação econômica, o Lira aproveitando, entrando nessa divisão aí para ver o que ele consegue para ele mesmo em matéria de poder e a certeza de que a pauta econômica é o que vai avançar e é o que vai garantir resultados. Eu digo até que isso está precificado, gente, porque a gente ainda tem a desoneração da folha dos estados, tem aí a regulamentação da reforma tributária, super ricos. Nisso tudo aí, o governo ainda pode perder, pode não arrecadar tudo o que queria e ainda pode ter que passar um pouco mais de dinheiro para o Centrão dessas emendas que o Lula cortou de 5,6 bilhões e tal e coisa. Mas isso tudo já está na conta, gente. Isso tudo já está na conta e não é à toa que o governo está falando em déficit zero esse ano, não vai ter superávit e aí tem aquela escala de mais ou menos 0,5 que o Haddad já está falando nela e sempre, toda vez que o Haddad fala nesse assunto, ele joga para o Congresso, ele fala da responsabilidade do Congresso. Então, esse é o discurso político, essa é a certeza de que já está precificado e vamos em frente porque o negócio fazia a economia funcionar. Essa é a visão geral do Planalto. É, concordo. Vai muito ao encontro do que as pessoas com as quais eu conversei e me disseram. Essa análise da Elô, existe sim um nível de tensão entre o Arthur Lira e a tríade ali do governo, o Zé Guimarães, o Rui Costa, o Padilha, o Rui Costa da Casa Civil, Padilha nas relações institucionais e Zé Guimarães, como o Elô muito bem colocou, deputado que é líder do governo no Congresso. Mas o Lira tem um perfil sim bastante liberal, ele não está inclinado a adotar o tipo de pauta-bomba que o Eduardo Cunha, por exemplo, usou para causar impacto orçamentário e comprometer a governabilidade do governo, precisamente por esses motivos que a Elô acabou de salientar. Agora, existe um nível de preocupação dentro do governo, o Lula pode ser que vá chamar uma reunião ainda hoje para discutir essas tensões, o Lira ameaça, talvez, com uma série de abertura de CPIs, ele já disse que não pretende abrir a CPI que investigaria ali a questão do STF e do Alexandre de Moraes, mas a gente sabe, tem um termo que eu gosto muito, Elô, que para efeito de propriedade intelectual eu dou o devido crédito, que é do nosso querido Jorge Misael, ele me diz o seguinte, Calejão, a gente não vive mais um presidencialismo de coalizão e a gente vive uma espécie de parlamentarismo orçamentário. Esse foi o termo que ele utilizou e me parece muito adequado o termo considerando a atual dinâmica de funcionamento do Congresso Nacional e as chantagem e ameaças e a forma como o Lira e o seu grupo ficam constantemente demandando mais poder e mais emenda e mais dinheiro para não travar a governabilidade do governo federal. Agora, tem uma questão que eu gostaria de te ouvir, Elô, que mais de uma fonte me disse isso, que é o seguinte, quem parece que está inclinado a passar pauta bomba é o Pacheco. O Pacheco, de fato, no Senado, que até então não era o caso, vem organizando algumas medidas que devem ter impacto orçamentário, podem comprometer a governabilidade do governo e são medidas que vão ao encontro, por exemplo, em alguma medida do que o próprio Eduardo Cunha fez. O que você acha? O que as suas fontes te dizem? Existe essa ameaça vindo do próprio Rodrigo Pacheco? Você acha que é pouco provável? Como é que você avalia esse possível cenário, Elô? Olha, o que eu ouvi ontem no Palácio foi que o Pacheco ainda é considerado mais aliado do que adversário. Porém, ele tem lá as contradições internas dele. A principal hoje é o fato de que ele foi, ele se tornou presidente do cenário graças ao apoio do Davi Alcolumbre, que é um conservador e que depende do voto dos ultraconservadores para voltar ao cargo. Ou seja, eles vão fazer um troca-troca. O Pacheco está trabalhando para botar de volta o Alcolumbre na presidência do Senado. e para fazer isso, ele precisa dar sinais para a extrema-direita. Não foi à toa que ele fez essa aprovação dessa medida das drogas, que não faz diferença nenhuma entre consumidor e traficante. O que, de fato, gente, é só um sinal. Você olha para a lei brasileira hoje, ela já não faz nenhuma diferença. Então, ele não fez mudança alguma na lei. Ele só fez um gesto para a extrema-direita, sabendo que o STF está num processo avançado de votação para justamente fazer essa diferença. Então, foi só política mesmo no duro. Agora, ele faz outros sinais que são das críticas ao STF e ameaça sempre de votar um pacote que limita os poderes do STF, criando um mandato com prazo limitado, proibindo as decisões autocráticas, aquelas onde um juiz só dá uma decisão sem passar pelo colegiado e coisas assim. E o governo considera que qualquer desgaste ao STF é também um desgaste para o governo porque eles estão trabalhando muito alinhados, muito alinhados mesmo. O ministro Padilha, por exemplo, fala pelo menos uma vez por semana com quatro ministros do Supremo. Existe, claro, um azeitamento das relações ali o tempo todo. Então, eu acho que isso complica pelas contradições do Pacheco, mas eu acho que o governo não vê o Pacheco como um risco para os projetos do Planalto. Agora, o Lira, apesar de ter todo o interesse de manter essa pauta que interessa a Faria Lima, ele tem outros pontos onde ele fica fustigando o governo. Por exemplo, drogas é um tema que ele sempre pode trazer para complicar e atrapalhar a discussão que mais interessa ao governo, desviando a discussão, segurança pública. São esses os temas que são muito importantes para a extrema direita, mas que também são muito importantes para o governo no ano eleitoral. E ele pode colocar propostas em pauta que tornem difícil a vida do governo nesse ano eleitoral. Então, ele tem pouco tempo pela frente para causar problemas, mas é um tempo muito sensível, como me disse uma pessoa ontem no Planalto. É pouco tempo, mas é delicado e pode trazer prejuízo político, sim. Mas eu acho que é isso, fica nessa esfera do desgaste e não algo mais sério de destruição, sabe? Não vai tão longe assim. Vamos falar um pouquinho sobre o conflito, porque Israel contra-ataca e o Irã derruba drones sobre a cidade de Isfahan. Quem informa é a imprensa iraniana. A televisão estatal do Irã relatou explosões em Isfahan enquanto as defesas aéreas eram ativadas. Voos foram suspensos em várias cidades do país. Elô, te surpreendeu o contra-ataque? Não, não surpreendeu, acho que surpreendeu zero pessoas, porque era muito difícil imaginar que Israel não fosse dar algum tipo de resposta. Mas é uma resposta super controlada, a ponto do ministro mais radical do gabinete do Netanyahu ter ido para a internet postar fraco, só isso, uma palavra. E realmente não foi nada de se espantar. Foi no meio da noite, eles atacaram no centro do país, bem no centro, olha o mapa do Irã, você vê lá a região que eles atacaram, bem no centro do país. O governo do Irã diz que não foi um ataque aéreo que veio lá de Israel, foi alguém infiltrado que disparou de dentro do território iraniano. e essa região aí é muito importante porque Isfahan é um centro onde existe toda pesquisa nuclear, é muito próximo, é também uma base, também tem uma grande base militar ali importante, é muito pertinho de uma outra cidade chamada Natanz que é onde o Irã faz o enriquecimento de urânio, então é uma área toda muito importante voltada para pesquisa nuclear que Israel sempre aponta o dedo dizendo que ali eles estão fazendo bomba atômica e o governo do Irã sempre diz que são pesquisas na área civil para emprego médico, então foi ali e o governo de Israel se deu por satisfeito e o governo do Irã, fontes do governo do Irã disseram a Reuters que o que o Irã tinha que fazer todo mundo já viu, ou seja, se referindo àquele ataque com mais de 300 mísseis e drones feito no fim de semana como quem diz o Irã não vai fazer mais nada, está tudo resolvido. Agora, eu achei curiosíssimo hoje porque agora de manhã o secretário de Estado americano o Anthony Blinken deu uma rápida declaração dizendo que os Estados Unidos não tem nada a ver com esses ataques, não disse quais especificamente se do Irã a Israel ou Israel ao Irã, mas a gente sabe que os Estados Unidos tem tudo a ver com esses ataques. Inclusive, o maior jornalista americano nessa área de defesa publicou, o Samuel Hirsch publicou uma matéria essa semana contando de toda a negociação que houve para que o Irã pudesse fazer aquele ataque enorme a Israel, que foi uma tremenda demonstração de força, mas fazê-lo com segurança, ou seja, coordenou através do Pentágono com os russos, para os russos combinarem com o Irã, avisando que ia ter, mas que eles, todos os drones, combinar com, perdão, os Estados Unidos, Pentágono, combinou com a Rússia para avisar o Irã que isso ia acontecer. E, ao mesmo tempo, o governo, a Casa Branca, combinou com o Netanyahu que deixasse acontecer porque todos seriam barrados, como a gente viu acontecer. Então, não seria de se espantar que agora o Irã também tenha sido avisado de que havia esse ataque para se preparar e todos os drones foram destruídos e todo mundo, assim, ficou com aquela cara de que deu uma resposta, satisfez seu público interno e ninguém se machucou. É isso que a Elô disse, é uma guerra de cutucada, na verdade, não é um conflito aberto, mesmo porque Israel fala grosso com a Palestina, mas fala fino com o resto do Oriente Médio todo, quase, inclusive com o Irã. aparentemente o conflito não deve escalar e como a Elô bem disse para a gente, eu também fiquei lendo muitos analistas da região do Oriente Médio de ontem para hoje sobre esse conflito com o Irã, não vai escalar num conflito porque não é no interesse de ninguém na região ter um conflito aberto entre dois países como Israel e em especial o Irã, que é uma potência regional, uma potência nuclear, como a gente bem destacou aqui. Deve ficar nessas escaramuças. Eu jogo um drone em você e te aviso para você tirar o pessoal, fazer alguma coisa, eu vou jogar um mísselzinho em você ali, você já fica ligado para fazer alguma coisa. É mais para dar satisfação aos públicos internos de Irã e de Israel do que criar um conflito propriamente dito que não é do interesse de ninguém, nem das potências regionais, nem das potências globais. Agora, Elô, enquanto isso, em Gaza, pode falar, querida, depois eu continuo. Não, só ia dizer que também a gente não pode descontar o impacto que teve, aquele ataque do Irã teve um impacto enorme porque deu uma demonstração de força absurda. Você vê mais de 300 drones e mísseis comparados com três drones agora, né? Mas tudo bem, é isso aí mesmo, deve ficar por isso mesmo. Vamos lá, Albertinha. É, Elô, recado dado. Porque enquanto isso, em Gaza, o genocídio ganha novas táticas e a mais nova delas, que Israel usou para abater palestinos, é assustadora, gente. Presta atenção. As pessoas pensam ter ouvido mulheres e crianças gritando por socorro. Mas elas dizem que era um drone israelense tocando o som para atrair as pessoas para fora e matá-las. Eloísa Vilela, fiquei arrepiada, assim, em ler sobre isso. Que tática é essa? É difícil, né, Roberta? Bem difícil de falar disso, mas isso foi, aparentemente, aconteceu num campo de refugiados de Nuzerat, em Gaza. Tem depoimento de moradores do campo que ouviram, mais de um, ouviram essas chamadas, saíram e, na hora de voltar correndo, porque não tinha ninguém pedido socorro de fato, eles viram o drone. Na hora de voltar correndo, o rapaz conta que, esse aí mesmo, ele conta que viu duas pessoas serem feridas na frente dele, enquanto eles estavam voltando para as barracas onde eles moram. E algumas mulheres também ouviram, mas não saíram. É sempre de madrugada, quatro, quatro e meia da manhã. E, assim, a gente não consegue imaginar que haja essa capacidade de sofisticação da maldade, da crueldade, você usar vozes de bebês e crianças pedindo socorro para poder tirar a gente de dentro da barraca do campo de refugiados para ser atingido. boa e ficar ainda pior, Elô. É inacreditável. Nossa, hoje eu vi uma matéria do Haaretz, que é o jornal de Israel, um dos grandes jornais de Israel, contando como o exército israelense está construindo estruturas permanentes no centro da faixa de Gaza, com toda a estrutura de banheiro, estruturas que vão ficar ali, que são sendo construídas para ficar, ou seja, uma ocupação do território palestino, que, em franco andamento, no momento em que a gente vê, ao mesmo tempo, um isolamento, de novo, dos Estados Unidos na ONU, no Conselho de Segurança da ONU, porque ontem foi votado no Conselho de Segurança uma medida para incluir o Estado palestino de vez como um Estado representado na ONU, para respeitar e tratar a Palestina como um Estado. O governo brasileiro, inclusive, o ministro Mauro Vieira, fez um discurso maravilhoso, contundente, defendendo, lembrando que o Estado palestino deveria ter sido criado em 1948, quando foi criado o Estado de Israel. Agora, o que aconteceu? 12 votos a favor, duas abstenções da Grã-Bretanha e da Suíça e um voto contra. Duvido que você adivinhe de quem, Roberta? Ah, meu Deus! Coisa dos norte-americanos, também chamados estaduninenses, né? Penso eu. Exatamente. Exatamente. Então, eles vetaram e ainda não foi dessa vez que a ONU vai reconhecer o Estado palestino como um Estado com todo o seu direito de representar o seu povo e, claro, ter direito à sua área territorial, porque um Estado tem que ter um território, vamos combinar que não dá para existir no espaço, né? E, logicamente, tudo alinhado com o Joe Biden. É impressionante tudo isso que está acontecendo e mesmo com a popularidade caindo, mesmo correndo o risco de perder as eleições, que seria ali um motivo, pelo menos, para forçar os Estados Unidos. Nem assim, César, nem assim. É porque isso transcende em ampla medida também o que o governo Biden tem força para fazer. Óbvio que ele poderia ser mais incisivo muito por conta disso que você está colocando, Rô, porque ele se vê na iminência de perder as eleições, mas é uma política de Estado, não é tanto uma política de governo. O Estado americano, os Estados Unidos se veem confrontados com a ascensão de um novo modelo de governança global. E, pela sua própria constituição, os Estados Unidos se formam com base, se você pegar o que eles chamam de founding fathers, os pais criadores dos Estados Unidos, vamos colocar assim, e se você avaliar o texto federalista, tem como premissa elementar a questão do destino manifesto. O que é o destino manifesto? É esse pressuposto de que os Estados Unidos são a terra eleita por Deus para levar a liberdade e a democracia e a civilização para os quatro cantos do planeta. Então, isso está vigente há pelo menos 150, 200 anos, talvez até um pouco mais agora. Com a ascensão, então eles têm uma mentalidade tradicionalmente muito imperialista, no sentido literal desse termo, de que as minhas convicções, o meu modelo, a minha forma de se viver deve ser adotada pelo restante do mundo porque isso é o melhor para basicamente todo mundo. Isso se reflete na atuação de jornalistas, isso se reflete através da propaganda que Hollywood dissemina para o resto do mundo e isso se reflete através do caráter da forma como os Estados Unidos se articulam nas suas relações internacionais. Nesse momento, no começo do século XXI, a gente tem a ascensão da China, sobretudo, eu vou ter que resumir porque senão o tempo não alcança, mas cria-se um novo modelo de governança global que pela primeira vez, desde o fim do desmonte do campo soviético, no começo da década de 90, não tem os Estados Unidos dando as cartas de forma unilateral. O que está em jogo no Oriente Médio nessa ocasião é esse cenário mais amplo. Então, os Estados Unidos, o Estado americano, se vê compelido a ter que agir de determinada maneira porque controlar geopoliticamente o Oriente Médio, parcelas da América Latina, sobretudo o Brasil, que é a segunda maior democracia do mundo e tal, é uma parte estratégica desse jogo hegemônico de tentar fazer a manutenção da sua hegemonia frente à ascensão da China e frente a esse novo modelo de governança global que está surgindo nesse momento. É por isso que o Biden, ainda que ele queira, ele não vai ter força enquanto governo para unilateralmente parar essas ações porque existe toda uma questão de Estado que transcende o seu governo e eu não estou dizendo que o Biden necessariamente queira, é um jogo hipercomplexo que ele está comprometido com uma série de coisas que transcendem aquilo que ele é capaz ou não de fazer. Agora, existe uma questão de Estado aí que é bastante complicada nessa questão e que envolve jogos geopolíticos em diferentes partes do mundo. César, só duas coisinhas. Primeiro, é uma contradição engraçadíssima que a gente fica olhando como espectadores. Os Estados Unidos eu levo a democracia para o mundo e estão lá defendendo um governo de extrema direita que é o governo do Netanyahu. Segundo, você falou uma coisa excelente que junta com outras tantas que a gente está vivendo hoje. Quando você falou que os Estados Unidos têm como preceito o meu modelo e a minha forma de viver é que estão certas e eu tenho que levar para o mundo inteiro. E aí você olha para o Glenn Greenwald falando de como a gente deve gerir a nossa internet, a nossa liberdade de expressão, como a gente vê isso tudo, é um reflexo do típico gringo que pega o conceito de liberdade de expressão, de como lidar com a internet lá no país dele e quer colocar aqui como se fosse uma regra, uma regra geral, uma régua para liderar o mundo inteiro. Sinto muito. liberdade de expressão absoluta não é sinônimo de responsabilidade. Leve de volta para o seu país porque não é assim que a gente quer tratar aqui não. Os Estados Unidos não podem ver um país descobrindo petróleo, gás natural que já quer levar a democracia, já vamos jogar umas bombas, fazer uma democracia por lá que funciona, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é porque o país descobriu o petróleo, o gás natural, que os Estados Unidos quer levar a democracia, é o espírito americano de levar a democracia para o mundo. E aquela coisa, faça o que eu falo, mas não faço o que eu falo, é tipo isso. Eloísa, bom final de semana para você, aproveite, um beijo. Para vocês também, queridos. Beijo, querido Helô. E aqui, a gente não para, porque sai, Eloísa Vilela, chega, Guilherme Amado. Oi, Gui, bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, Roberta, bom dia, Deluca, bom dia, Calejom, bom dia a todos que nos assistem, tudo bem com vocês? Tudo bem, Gui, porque agora a gente vai retomar uma novela, é tipo, vale a pena ver de novo. Sabe por quê? É o seguinte, a PF está perto de encerrar o inquérito que investiga a suposta apropriação e venda ilegal de joias do acervo presidencial por Jair Bolsonaro. De acordo com a colunista Bela Megali, do jornal O Globo, a equipe da PF vai viajar para os Estados Unidos na semana que vem para a última diligência do caso. Em seguida, o relatório final será encaminhado ao Supremo, mais precisamente ao ministro Alexandre de Moraes. Guilherme Amado, o que esperar deste relatório depois dessas visitas aos Estados Unidos, principalmente? A viagem aos Estados Unidos pode incrementar um pouco mais de provas um inquérito que já está bastante robusto, Roberta. Esse inquérito da joias, ele é redondinho, mostrando que houve intenção por parte do Jair Bolsonaro e aí tem que ver o tratamento que a Polícia Federal vai dar à Michele Bolsonaro, isso é importante, sobre vários aspectos, em relação a querer ficar com essas joias. Intencionalmente, em diversos momentos, mesmo sabendo que era irregular, que eles não poderiam ficar com essas joias, de reter isso que eles consideram um presente personalíssimo. Até hoje, o Jair Bolsonaro repete que aquilo era de uso personalíssimo. Quando o Tribunal de Contas da União já explicou qual o significado de personalíssimo naquele acordo que o TCU fez regendo as regras de destinação de presentes que o Presidente da República recebe ou autoridades em geral recebem em viagens ao exterior como essa. Não se aplica a essas joias. quer dizer, não tem nada nessas joias que indique que elas são de uso personalíssimo. Elas cabem em qualquer pescoço. Os relógios cabem em qualquer pulso. O fuzil pode ser usado por qualquer pessoa. Não tem nada que indique que caiba principalmente porque o acordo não fala só em personalíssimo. Ele fala em valor de baixo valor. o que não é o caso de nenhuma dessas coisas. E isso pode ser mais um pedido de iniciamento deve ser mais um pedido de iniciamento do Jair Bolsonaro a exemplo do cartão de vacina da falsificação do cartão de vacina. E é interessante se vocês perceberem como que a Polícia Federal está seguindo o cronograma de fechamento desses inquéritos de acordo com o cronograma de abertura. Então muito provavelmente esse vai ser o próximo a ser fechado e aí depois a gente vai para o 8 de janeiro que é o que envolve o Jair Bolsonaro nos crimes mais pesados e mais pena. Amador, explica para a nossa audiência o que acontece agora então. A PF fecha o relatório conclui o inquérito passa isso para o Ministério Público Federal que oferece uma denúncia ou não. Quais que são os próximos trâmites e acho que o que as pessoas se perguntam é isso pode trazer alguma consequência efetiva para as pessoas envolvidas ou a chance disso acontecer é baixa? Como é que você avalia isso? Nesse momento não, nenhum, Calejão. Agora o trâmite é primeiro a Polícia Federal fechar a investigação como a Bela contou ainda tem essa viagem quando eles retornarem se considerarem que as diligências estão terminadas quer dizer não surgiu nada novo nos Estados Unidos que justifique uma extensão das investigações fecha o relatório decide se pede o indiciamento ou não deve-se pedir o indiciamento certamente do Bolsonaro possivelmente também do Bento Albuquerque que era o ministro de Minas e Energia a dúvida aí está na Michele qual vai ser o tratamento dado a Michele aí manda esse relatório para a Procuradoria Geral da República a PGR avalia se denuncia ou não oferece uma denúncia deve oferecer uma denúncia também a tendência é essa e aí o Supremo vai analisar a aceitação da denúncia ou não quer dizer se torna o Bolsonaro réu ou não se ele muda da categoria de investigado nesse inquérito para a categoria de réu num processo se receber a denúncia aí começa uma nova fase do processo em que também é facultado a defesa ao Bolsonaro porque ao contrário do que ele diz a gente não vive numa ditadura as pessoas aqui têm direito de defesa o ex-presidente pode não saber exatamente o que é uma ditadura mas quem foi perseguido pela ditadura e que ele apoiou sabe é muito diferente do Estado Democrático de Direito que a gente vive e aí só depois dessa extensa fase de defesa é que ele é de fato julgado para ser condenado ou não em termos de tempo o que a gente está falando é que é possível um oferecimento de denúncia até esse semestre ainda se a PF entregar esse relatório esse mês ou início de maio é possível que o Paulo Gonê final de junho início de julho ofereça uma denúncia num segundo semestre pode haver a aceitação da denúncia agora o julgamento em si do Bolsonaro em qualquer um desses inquéritos é algo para 2025 para final do primeiro semestre de 2025 segundo semestre de 2025 então por enquanto daqui até lá em termos práticos que muda são as condições o status dele ao longo do processo mas prisão que eu acho que muita gente quer saber ainda vai demorar um tempo e como Jair Bolsonaro responde muitos processos né Roberta César e Amado a gente vai vendo ele sangrando aos poucos talvez seja o pior para o Bolsonaro ele que é extremamente paranoico extremamente preocupado com o que pode acontecer com o futuro dele tem que estar preocupado mesmo pelo tanto de crime que cometeu ele vai sangrando aos poucos então a gente vai vendo os iniciamentos a conta gotas porque são muitos processos que ele responde o impacto a gente vai ver nas eleições de 2026 agora de 2024 e talvez nas eleições de 2006 o quanto isso vai impactando ao longo do tempo talvez tem gente que defende que isso ajuda o Bolsonaro manter a narrativa da perseguição política por mais tempo vamos ver na prática e nas urnas como isso se dá o que me preocupa é que as notícias vão esfriando vão deixando de ser manchetes e aí as coisas mudam vi de casa o Marielle enfim a questão das joias porque eram joias valiosas hoje em dia será que vale tanto assim enfim vai mudando um pouco a opinião pública com a morosidade do sistema judiciário a gente entende que um processo leva o seu tempo que não é o tempo que a gente gostaria mas ao mesmo tempo Gui a gente vai listando os processos contra o ex-presidente e alguns caem no esquecimento eu tenho um pouco de medo um receio sobre isso é um risco mesmo Roberta isso está certa e essa relativização ela vai acontecendo e eles vão fazendo de uma maneira muito inteligente mas o que que é o que que são essas joias perto dos bilhões roubados da Petrobras e aí vai começa a fazer essa essa relativização e o fato é que os eleitores deles relativizam mesmo e começam a tolerar o que é errado que antes o que era sobre combate à corrupção aí já não aí eles falam não mas é uma corrupçãozinha pequena o nível de tolerância dos eleitores bolsonaristas com a corrupção bolsonarista é uma vergonha é uma vergonha eles acham tudo normal essa semana eu noticiei que o o Eduardo Bolsonaro foi para o evento trumpista lá aquele da CELAC CELAC não é CEPAC nos Estados Unidos e foi usando o dinheiro da Câmara usou o dinheiro da quarta parlamentar o que obviamente é indevido gastou 8.500 quase 9.000 reais para a passagem e aí os comentários nas redes sociais são mas qual é o problema o Lula faz a mesma coisa então quer dizer não é sobre honestidade sobre transparência sobre combate à corrupção é outra coisa né e usaram em determinado momento isso e você vê que hoje em dia nenhum deles mais fala sobre isso é outra agenda agora esse inquérito da joia gente ele tem em termos de quantidade de pena de gravidade de crime ele é muito menos do que o do 8 de janeiro sem dúvida é um crime é um crime menos grave do que você acabar com a democracia você dar um golpe de Estado mas na cabeça de muitos bolsonaristas esse caso da joia ele pode ter um efeito pior pro Bolsonaro do que o incrível que pareça do que a tentativa de golpe de Estado porque pra esse eleitorado que foi de fato pro Bolsonaro por uma questão de achar que ele era menos corrupto uma comprovação de um caso desse pode fazer de novo a gente nunca vai conseguir quantificar quantos bolsonaristas de fato quantas pessoas deixaram de fato de ser bolsonaristas por causa disso ou por causa daquilo mas é algo que eu acho que pode arrancar um pedacinho mais expressivo por incrível que pareça do que a tentativa de golpe de Estado Gui vamos falar um pouquinho sobre o caso Marielle porque o portal UOL noticiou que empresas do grupo Brooksfield gigante da construção civil transferiram pelo menos 3 milhões de reais a contas de uma empresa da advogada Érica Andrade de Almeida Araújo ela é a mulher do delegado Rivaldo Barbosa preso sob suspeita de envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes a suspeita é que as transferências serviam para esconder digamos assim disfarçar pagamentos ao próprio delegado o que que pode sair desse fio o que que a gente pode tirar daí como ponto de partida Gui Roberta essa gestora imobiliária essa gestora de ativo entre eles imobiliários chamada Brookfield tem o controle de quatro construtoras no Rio de Janeiro e essas quatro construtoras juntas segundo o relatório do COAF enviado à Polícia Federal elas passaram 3 milhões e 300 mil para a empresa da mulher do Rivaldo Barbosa Rivaldo Barbosa é o delegado que foi preso com Chiquinho Brasão e Domingos Brasão e delatado pelo Rony Lessa assassino confesso da Marielle como tendo sido o mentor da ocultação da obstrução da investigação do caso Marielle ele foi chefe da divisão de homicídios e depois secretário de segurança no Rio de Janeiro já no relatório do início do caso Marielle a Polícia Federal tinha colocado uma informação mostrando que o recebimento da consultoria da família da mulher do Rivaldo Barbosa e dele o recebimento de dinheiro o faturamento tinha explodido depois que ele foi para a divisão de homicídios e depois que ele foi para a Secretaria de Segurança já tinha identificado isso essa informação que o Pedro Canário publicou no UOL é o detalhamento disso mostrando que empresas são essas as construtoras informaram a reportagem do UOL que elas contrataram a consultoria de segurança da família isso por si só é um escândalo você aceitar que o chefe da segurança do Estado o secretário de segurança do Estado ou o chefe da divisão de homicídios tem uma consultoria de segurança isso é completamente inadequado é completamente absurdo equivale a você contratar um banco contratar o Fernando Haddad como consultor enquanto o Fernando Haddad está no Ministério da Fazenda é completamente absurdo é claro que não pode acontecer isso por si só já devia ser uma coisa completamente irregular e pagaram uma fortuna e a desconfiança da Polícia Federal é que isso tenha sido para impedir duas possibilidades ou impedir que determinadas investigações fossem feitas ou um pagamento mediante ameaça mesmo que as empresas tenham sido ameaçadas de alguma maneira pelo rival e tenham pagado propina como se paga para miliciano são as duas possibilidades de novo eu volto à discussão anterior existir um delegado ter uma consultoria de segurança é completamente absurdo e isso é banalizado o atual chefe de polícia do Rio que está no cargo hoje que é secretário de polícia civil Marcos Amin ele tem consultorias que ele não diz do que são eu fiz publiquei reportagem na coluna tem três meses mostrando isso e nada aconteceu um deputado questionou ele ele não foi demitido o Ministério Público não abriu investigação acham normal que um chefe de polícia tenha uma consultoria e não pergunta nem sequer do que é consultoria é claro que tem que explicar e se for uma consultoria em segurança na minha opinião tem que fechar no dia seguinte porque é completamente impróprio é mas a gente vê que ninguém quer tocar nisso pelo menos a gente aqui olhando fica bem claro esse não é assunto meu talvez tenhamos muitos envolvidos no caso e Gui por falar em Marielle Franco o outro preso suspeito de envolvimento no crime o ex-conselheiro do TCU que é o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro o Domingos Brazão apresentou um recurso ao STF questionando a competência da corte nas investigações contra ele e o irmão o deputado federal Chiquinho Brazão segundo o acusado na época da morte de Marielle o irmão dele era ainda vereador do Rio logo o caso não poderia subir para o STF agora Gui por que agora os políticos como o Brazão querem fugir do STF e rejeitar o tão famoso e aclamado foro privilegiado Pois é Ana Roberta e não só ele o próprio Bolsonaro está com essa estratégia essa tentativa de rever o foro privilegiado é para tentar tirar do STF os casos que eles sabem que eles vão ter uma condenação você não viu Arthur Lira espermeando contra o STF quando o STF foi julgar ele pela violência doméstica de que ele era acusado contra Juliane Linde você não viu isso em momento nenhum ou seja quando o político vê que vai ser inocentado aí o foro adequado é o STF quando eles suspeitam que vão ser condenados como o caso do Brazão aí não aí o foro adequado é outro lugar como foi o caso vamos lembrar do Flávio Bolsonaro que lutou para ir para o foro que ele considerava que eles seriam assentados e agora a mesma coisa o Chiquinho Brazão que foi o fator de atração do caso para o STF é o que faz o caso estar no STF por ele ser deputado federal e haver o entendimento de que ele enquanto deputado federal ainda atuava na obstrução de justiça do caso quer dizer usava o poder de ser deputado federal para obstruir a investigação do caso Marielle é por isso que ele está no STF e a defesa do Domingos Brazão argumenta que o suposto crime foi cometido quando o Chiquinho Brazão era vereador então pela regra confusa que o STF aplica ao foro privilegiado ele deveria ser então julgado na primeira instância do Rio de Janeiro e não no Supremo Tribunal Federal a chance do caso sair do STF é zero não tem a menor chance disso acontecer os Brazão vão ser julgados pelo Alexandre de Moraes como relator no Supremo Tribunal Federal Gui quem também entrou na semana da reclamação no STF foi o ex-presidente Jair Bolsonaro a defesa de Bolsonaro não quer que o ministro Cristiano Zanin atue como relator e nem participe do julgamento do recurso apresentado à corte ao processo que o tornou inelegível lá no TSE você lembra que Zanin foi advogado de Lula antes de ser indicado à corte pelo presidente quero saber de você é um pedido justo vai prosperar defesa agora pode escolher ministros do STF que história é essa? mas aí é fácil né Guilherme o André Mendonça vai poder então quer dizer que não pode Zanin mas pode o André Mendonça aí é fácil né Guilherme eu acho o seguinte se o Zanin não puder participar eu acho que é justo que o André Mendonça o caso também não participe né pela lógica mas aí vira festa né pelo menos o André Mendonça pelo menos o André Mendonça mas isso é esperteza né gente é esperteza porque se começa assim ah o Toffoli também não pode participar porque o Toffoli foi advogado do PT lá atrás não não a Carmen Lúcia também não porque a Carmen Lúcia foi indicada pelo Lula e a mulher sim e a mulher né então assim começa uma 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 esperteza sommelier sommelier de magistrado né sommelier de magistrado o Cristiano Zanin não harmoniza com esse inquérito entendeu não vai bem não vai tirar o Cristiano Zanin não dá né é esperteza agora isso tem um pouco de chicana também né gente de querer prolongar o negócio porque é claro é claro que o STF não vai tirar o Cristiano Zanin é óbvio né então tem aí um pouco de estratégia de criar barulho no inquérito é pra pra prorrogar e tem uma outra coisa também que não pode ser desconsiderada que é o seguinte advogado querendo mostrar serviço advogado querendo mostrar serviço entendeu chegar pro Bolsonaro e dizer presidente pensamos uma nova estratégia agora vamos tentar tirar o Cristiano Zanin do seu caso ó entendeu é querer é querer mostrar serviço pro cliente pode ser isso também porque não é razoável que advogados que leem o jornal basta ler jornal basta se informar minimamente achem que o STF de fato vai tirar o Cristiano Zanin do julgamento do Bolsonaro o senhor está sendo acusado de um crime né amado o senhor não está sendo convidado pra um jantar no qual o senhor tem a prerrogativa de dizer não veja eu não gosto muito desse restaurante eu prefiro outro William o senhor está sendo acusado de um crime meu caro não está sendo convidado pra um passeio no qual você tem a prerrogativa de determinar se aquilo lhe agrada ou não exatamente Guilherme amado é isso vou te liberar pro final de semana eu sei que deve ter coluna a Vivian sempre pergunta se tem spoiler eu não vou perder o costume vou perguntar também tá você tem que fazer o bullying por ela né eu vou fazer é minha parceira eu vou fazer tem procuração pra fazer bullying é eu não tenho nada nenhum mas prometo tentar trazer trabalhar no ambiente pra isso valeu Vivian eu tentei minha amiga eu tentei beijo Gui bom final de semana pra você valeu bom fim de semana valeu tchau deixa eu chamar nosso convidado que é o Cláudio Pereira doutor em direito pela UFRJ professor de direito constitucional da Universidade Fluminense Federal Fluminense e advogado com atuação no Supremo Tribunal Federal e nos Tribunais Superiores Cláudio Pereira seja muito bem-vindo ao ICL Notícias Primeira Edição obrigado olha e pra quem se acostumou ao circo das audiências públicas das comissões dominadas por bolsonaristas no Congresso vem aí uma versão estrangeira do espetáculo Eduardo Girão diria uma American Way of Life aqui tá marcada pro dia 8 de maio o depoimento do Elon Musk na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Estados Unidos pra falar do Twitch Files o escândalo fabricado né pelo dono da rede social pra atacar a soberania nacional e constranger autoridades do país Cláudio dá pra esperar menos do que um circo armado entre o bilionário e também os extremistas do Congresso norte-americano ou seja tudo armado tudo combinado seguindo o roteiro do espetáculo eu acho que esse episódio revela um problema de fundo mais grave claro que o Elon Musk é um elemento muito histriônico mas o fato é que há um grupo pequeno de empresas norte-americanas que dominam a estruturação do espaço público no mundo contemporâneo a Meta que detém o Facebook que detém o Instagram a Google essa empresa do Twitter e nós sabemos que o fluxo de informações e a forma de estruturação das interações no âmbito das redes sociais que criam por exemplo a tendência de formação de bolhas de identidade e de radicalização da política que isso deve ser atribuído a decisões tomadas no âmbito dessas empresas então eu acho que não só o Brasil mas o mundo inteiro ele vai discutir com profundidade se isso é compatível com a democracia com a soberania nacional com a própria ideia de cidadania que a gente não pode entregar meia dúzia de empresários o poder de estruturar o espaço público mundial me parece que sim me parece que esse é o cerne da discussão e me parece que existe um todo um paradigma societário que hoje funciona com base em determinados tipos de tecnologias que não existiam há 10 15 20 anos então me parece que esse é o centro do debate que de fato Cláudio está propondo e você tem um livro um democracia em crise no Brasil no qual você fala a respeito de um tipo de democracia que não pode tolerar a sua própria erosão por mecanismos internos e que a democracia precisa se certificar de que os seus próprios mecanismos constitucionais institucionais não sejam utilizados para que ela seja derrubada com base nisso com base no que você traz no democracia em crise no Brasil nesse teu trabalho nessa publicação como é que você avalia esses eventos como é que você avalia essas acusações que o Elon Musk faz contra o Alexandre de Moraes Cláudio e isso procede você avalia que houve excessos você avalia que o Alexandre agiu dentro daquilo que ele deveria fazer para preservar a democracia nacional gostaria de te ouvir a respeito disso César satisfação em revelo de fato você menciona esse é um conceito já bem antigo que é o conceito de democracia militante esse conceito foi formulado em decorrência da ascensão do Hitler que como todos sabemos ele chegou ao poder por intermédio das regras do jogo democrático ele ganhou eleições ele formou uma composição majoritária foi nomeado algo equivalente à figura do primeiro ministro e se utilizou dessa posição para destruir a própria democracia aí propuseram na ocasião um professor de direito constitucional chamado Karl Loverstein essa ideia de que a democracia tem que ter mecanismos de autoproteção e quem que deve estar fora da disputa democrática justamente aquelas forças políticas que defendem a supressão da própria democracia então quem é racista então quem é contrário aos direitos fundamentais básicos do povo quem é contrário a a regra da observância das eleições periódicas não pode participar do processo democrático tem que ser excluído do processo eleitoral então essa é uma ideia geral que certamente informa o poder e deve informar o poder judiciário quando examina esses fatos tendentes à destruição da própria democracia os parâmetros jurídicos concebidos para lidar com esse tipo de situação são parâmetros mais rigorosos que forjem um pouquinho a normalidade daquilo que se aplica na generalidade dos casos o enfrentamento de um crime político desta natureza de uma tentativa de golpe de Estado de supressão da democracia de instalação de uma ditadura realmente deve se dar por intermédio da mobilização de todas as instituições devem atuar no sentido da preservação da democracia é a luz dessa ideia central que deve-se observar a forma como o Alexandre de Moraes tem conduzido o inquérito que eu acho que é uma forma que merece realmente o apoio a aprovação não só do povo geral mas de todos aqueles que se dedicam ao estudo do direito e que atuam no âmbito do poder judiciário é claro que alguém poderá dizer olha superado o governo de tendências autoritárias do Bolsonaro superado o episódio de 8 de janeiro as instituições devem se encaminhar no sentido da normalização progressiva mas é eventualmente uma crítica séria mas é uma crítica de grau é uma crítica de ritmo não uma crítica quanto a essência mesmo da forma como o Alexandre de Moraes tem conduzido esse inquérito e na minha opinião se justifica plenamente a luz dessa ideia de democracia militante um bom dia professor é um prazer receber o senhor aqui no ICL queria te perguntar sobre o desafio que se impõe a gente com o Elon Musk trazendo novidade nesse debate a gente enfrenta hoje não mais os inimigos internos da democracia os já conhecidos o professor citou alguns deles mas agora a gente enfrenta uma direita uma extrema direita transnacional Hungria Estados Unidos Israel Itália França com toda a Europa Argentina em outros lugares do mundo mas agora a gente está também enfrentando empresas de extrema direita como é o caso do dono do Twitter ex-X ex-Twitter sei lá que também tem promovido ataques contra a democracia são muitas novidades a gente está se acostumando com a ideia de uma direita organizada transnacional e agora a gente tem também combater empresas que atacam a democracia do país é muito sério muito sério é claro que ele ataca o Brasil mas ele tem em vista também as eleições norte-americanas porque o Trump incidiu em comportamentos semelhantes àqueles praticados pelo Bolsonaro e mesmo o episódio do Capitólio se assemelha se assemelha ao nosso 8 de janeiro então ele ataca o Brasil mas na verdade também ele já está querendo participar do debate norte-americano e na verdade é um desafio esses dias publicaram na imprensa americana um artigo acho que muito instigante que revela que a economia norte-americana dá resultados por exemplo quanto a redução drástica da inflação quanto a redução do desemprego eles vivem lá uma situação de pleno emprego já se percebe também um aumento expressivo dos salários quer dizer as condições econômicas elas conduziriam de maneira típica a uma maior aprovação ao governo em curso só que isso não tem acontecido o Biden ele continua sendo objeto de muita crítica de muita rejeição junto à opinião pública nada obstante os resultados econômicos positivos e a dinâmica sempre foi de dominância dos resultados econômicos relativamente às tendências às preferências eleitorais então isso é um isso é isso é o que desperta atenção e algo semelhante já também se percebe no Brasil o governo Lula já apresenta alguns resultados econômicos que são importantes também e que deveriam incidir sobre a opinião pública brasileira no sentido do incremento da sua aprovação mas na verdade o debate público acaba se deslocando ao invés da gente discutir se termos emprego se a gente está realmente tomando medidas para reindustrializar o Brasil se o crescimento do PIB se acelera e coisas assim que impactam de maneira muito concreta na nossa vida cotidiana nós estamos debatendo os extremismos e as índiosicracias e as intervenções despropositadas de um milionário estrangeiro que é um pouco essa dinâmica da política atual essa tendência de de um debate público ele se cindir justamente nessas bolhas de identidade nesses grupos de identificação política que se formam no meio digital e um tema que a princípio seria lateral se torna o assunto fundamental então eu acho que nesse momento claro a preservação da democracia é um tema da maior importância mas é é fundamental também que o debate público se torne um debate mais pragmático no sentido de observar aquilo que efetivamente atende aos interesses da população tá certo e olha só de acordo com a CNN Brasil a PF pode sim a qualquer momento cumprir ações para apurar o caso mas aí vai esbarrar em dificuldades já que o vazamento aconteceu em outro país e aí eu te pergunto Cláudio quais são os caminhos para uma eventual responsabilização de quem divulgou essas mensagens ou as chances de que fique tudo por isso mesmo e nada aconteça e segue o jogo acho que as chances de responsabilização de congressistas americanos são nulas na verdade vigora mesmo no Brasil a imunidade material dos congressistas quanto as suas palavras quanto aos seus votos eles não podem ser responsabilizados nem na esfera criminal nem na esfera cível e também vigora no Brasil uma garantia para os congressistas que é do sigilo da fonte que é a mesma garantia que vigora para os jornalistas então se o jornalista por exemplo toma conhecimento o jornalista norte-americano e assim como um brasileiro toma conhecimento de uma decisão tomada no âmbito de um inquérito sigiloso e divulga aquilo ele não poderá ser obrigado a indicar qual foi o caminho de acesso àquela informação porque ele está protegido pelo sigilo da fonte então tendo em vista essas duas garantias a imunidade material e o sigilo da fonte me parece absolutamente impossível que haja qualquer tipo de responsabilização dos parlamentares americanos por terem divulgado essas informações que no Brasil custam de um inquérito sigiloso Cláudio a gente está com o tempo estourado aqui a Robs vai me matar inclusive mas só para apimentar brevemente 10 segundos para você responder essa você acha que o Alexandre de Moraes errou ao incluir o nome do Elon Musk muita gente acha que ele mordeu um tipo de isca você acha que ele errou ao incluir o Musk no inquérito não veja o Musk disse que ia descumprir as ordens judiciais isso é absolutamente intolerável a manifestação do Alexandre de Moraes concordemos ou não com seu teor é a expressão da soberania do Brasil ele está falando pelo Estado brasileiro então aquela ordem no Brasil tem que ser respeitada não tem outro caminho vamos criticar vamos discutir vamos malhar mas ela tem que ser respeitada o básico do Estado Nacional é a efetividade das suas decisões e disso a gente não pode abrir mão Cláudio Pereira muito obrigada por sua excelente contribuição aqui ao nosso debate um ótimo final de semana para você obrigado a vocês pelo convite bom dia para todos um abraço obrigado vamos chamar Juca que fure agora são 10 e 11 da manhã Juca um bom dia para você a gente vai continuar nesse tema aqui inclusive contigo porque parlamentares da extrema direita nos Estados Unidos vazaram as decisões do STF acusando Alexandre de Moraes de censor censor o magistrado é acusado de determinar a remoção de perfis e conteúdos golpistas das redes sociais sem explicação ou embasamento simplesmente tirou o STF reagiu ontem a divulgação deste vazamento ou seja turma comentando do lado de cá Brasil rebatendo do lado de cá mas assim o que a gente está falando aqui é sobre o nosso país são nossas leis então não tem que botar o dedo onde não é convidado porque o que vale lá não vale cá e o que vale lá às vezes não vale nem para eles mesmos pois é Roberta bom dia bom dia bom dia a todos todas William César quem nos vê é uma questão de soberania em uma palavra eu concordo em gênero número e grau com o que disse o professor Cláudio Pereira mas eu queria chamar a atenção primeiro para um aspecto o que foi o que foi tirado do X quais são os perfis o que diziam esses perfis é muito importante que as pessoas tenham esta clareza esses perfis pregavam ensinavam a como fazer bombas inclusive para crianças estimulava a violência na escola fazia pregações nazistas fazia ataques ao estado democrático de direito indicava remédios sabidamente sem eficácia e caia em calúnia difamação e ameaças ora estamos falando de quem defende ou ataca o processo civilizatório apenas isso sem interesses subalternos sem estar de olho no dinheiro do milionário que possa financiar essa gente apenas preocupado com o exercício da soberania no Brasil sim eu posso dizer posso e digo que de alguma maneira o ministro Alexandre de Moraes procurou uma casca de banana do outro lado da avenida para escorregar nela em que sentido há um senhor Elon Musk que diz que não vai cumprir as determinações da legislação brasileira o ministro diga é um direito dele descumpra e venha ao Brasil para ver o que vai lhe acontecer ponto porque quando você entra no bate-boca com o irresponsável milionário que acha que é o dono do mundo e o William colocou muito bem estamos diante de um novo embate agora também empresas de extrema direita fazem parte ou tentam fazer parte da discussão mundial quando a gente aceita esse cara como interlocutor a gente dá a ele condição por exemplo de que deputados de extrema direita republicanos vazem o que vazaram tá que rigorosamente não nos afeta não nos afeta a questão que está posta é essa que parcela do país aprova que a nossa justiça impeça a divulgação de símbolos nazistas de estímulos a confecção de bombas etc 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 essa é a questão é deste oi eu tenho dito que eu estou muito decepcionado com o Alexandre de Moraes muito decepcionado mesmo assim ele bloqueou 150 perfis tinha que ter bloqueado 150 mil como fizeram nos Estados Unidos porque tem muito mais perfil divulgando isso tudo que você está falando para a gente isso exatamente exatamente isso essa é a questão nós não podemos desviar esse foco quem está defendendo o processo civilizatório quem não está quem quer esculhambar com tudo quem quer voltar ao zero quem está fazendo pregações fundamentalistas essa é a questão que nós temos que enfrentar e nesse aspecto o STF vem dando nos últimos anos demonstrações inequívocas depois de ter rateado em alguns momentos naquilo que culminou com o impeachment de Dilma Rousseff mas retomou o bom senso e o espírito de justiça e é isso que tem que fazer e não precisa fazer alarde é apenas não vai cumprir a lei ok você tem o direito livre-arbítrio não cumpra a lei desça no Galeão desça aqui em Guarulhos e você será recepcionado por quem quando comete crimes deve ser recepcionado ponto não bate boca não bate palma para maluco dançar essa é e eu quero dizer isso com toda a humildade apenas sem de forma nenhuma querer me comparar a sabedoria do professor Cláudio Pereira ou a sabedoria jurídica dos ministros do STF mas apenas me valendo tenho feito isso ultimamente assim com uma certa parcimônia mas com a experiência de quem já enfrentou muita provocação na vida inclusive no período da ditadura e sabe o quanto você não deve responder a provocador que é de alguma maneira a mesma polêmica envolvendo o deputado Glauber Braga entendeu você não 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 responda a um provocador tão rélis quanto aquele maluquete que o provocou agora se amanhã na esquina alguém do PSOL achar de ou alguém que goste do Braga ou alguém que tem a cabeça no lugar de botar esse rapaz no seu lugar que bote mas não um deputado dentro do Congresso Nacional tá certo Juca Kifuri muito obrigada viu e um ótimo final de semana pra você obrigado a você e a sua simpatia e competência Roberta Juca veio até de verde hoje em nossa homenagem Roberta minha sua notei obrigado Juca pela deferência não é é marrom você tá dão tônico além de ter perdido pro Inter além de perder pro Inter você agora tá com uma crise de dão tunismo eu compreendo daqui a verde vou ficar com a minha opinião eu também acho que é verde não é por nada não mas eu também acho que é verde tô defendendo aqui beijo meu gramado valeu Juca beijo Juca tchau tchau chegou a hora do giro de notícias do site iclnoticias.com.br Oi Lucas boa sexta-feira pra você primeira notícia que você traz aqui do nosso site é a seguinte que a justiça derruba a resolução do Conselho Federal de Medicina que dificultava acesso ao aborto por vítimas de estupro olha a gente lê é difícil até de acreditar numa notícia dessa que competência é essa do CFM pois é Roberta é justamente isso que a Justiça Federal do Rio Grande do Sul aponta a justiça suspendeu uma norma do Conselho Federal de Medicina que dificultava o acesso ao aborto legal em casos de estupro a resolução do CFM foi publicada no dia 3 de abril e vetava o uso de assistolia fetal nas vítimas de abuso sexual com gestação de mais de 22 semanas a juíza Paula Weber Rocito da Oetamavara da Justiça Federal de Porto Alegre destacou que não é a competência do órgão restringir o procedimento que não tem nada a ver o CFM se meter nisso o judiciário respondeu um questionamento encaminhado pelo Ministério Público Federal com apoio da Sociedade Brasileira de Bioética e do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde a decisão do CFM Roberta se torna ainda mais alarmante dado o histórico recente do órgão que abraçou teses anticientíficas na pandemia da Covid-19 parece que há aí um retrocesso sem freio no CFM mas pelo menos essa resolução por hora foi suspensa e falando em retrocesso o governo Milley corta o programa argentino para prevenir gravidez na adolescência é um retrocesso atrás do outro pois é Roberto enquanto a gente tem aqui no Brasil tentando impedir o aborto legal lá na Argentina o governo Milley suspende um programa de prevenção da gravidez na adolescência o Enia apresentou bons resultados com uma taxa de gravidez entre jovens de 10 a 19 anos reduzindo acima de 40% o fim desse programa afeta principalmente as meninas em situação mais vulnerável mais pobres esse aí é um passo maior na cruzada de Javier Milley pelo desmantelamento do estado argentino o plano do presidente que anunciou que quer demitir mais de 70 mil pessoas tem promovido a paralisação de serviços públicos e a título de exemplo o hospital das clínicas da Universidade de Buenos Aires um dos maiores do país que atende 10 mil pessoas por dia teve que reduzir cirurgias e a sua capacidade está em 40% por conta dos cortes do governo Milley no dia 23 está previsto uma grande marcha contra o governo principalmente de setores ligados a universidades enquanto isso César o Milley anunciou no fim de semana a criação de um comitê de crise para lidar da situação do Irã e de Israel como se ele tivesse alguma coisa a ver com isso o que ele tem que se meter ele não se mete e ele quer se meter na situação de Irã e Israel que não tem nada a ver com ele e não tem nada a acrescentar também ele sabe que isso rende um capital político Lucas muito bem colocado ele está fazendo um populismo com base nesse tema de fato surfando na notícia do momento essa é a estratégia como todos usam Lucas Rocha obrigada um bom final de semana para você viu bom final de semana pessoal valeu Lucas para você também querido gente abril é o mês em que o movimento dos trabalhadores rurais sem terra relembra a morte de militantes pela polícia em Eldorado dos Carajás no Pará com marchas manifestações e muita luta nessa semana o sociólogo Ailton Ferreira participou de uma dessas manifestações no interior da Bahia e gravou para a gente uma coluna diferente para mostrar in loco que a luta pela agricultura familiar é a luta pela democracia e justiça vamos ver Olá bancada do ICL notícias estamos aqui participando da marcha do MST do movimento dos trabalhadores rurais sem terra esta marcha faz parte do Abril Vermelho o Abril que é uma resposta da luta pela reforma agrária dos movimentos sociais estamos chegando em Salvador a marcha do Centex saiu de Feira de Santana no último dia 9 estamos chegando hoje dia 16 trazendo uma pauta para o governo federal para o governo do estado mas ao mesmo tempo trazendo para a sociedade que é o debate da reforma agrária democratização do acesso à terra da luta da agricultura familiar em luta pela democracia pela justiça também neste mês de abril a lembrança de Eldorado dos Carajás Muitos trabalhadores rurais sem terra foram assassinados por força da polícia portanto neste mês de abril o MST faz o registro essa bandeira é fundamental o acesso à terra significa crédito educação saúde infraestrutura isso é determinante para movimentar a economia por isso nós marchamos de bate-chuva sol com muita dificuldade mas com muita resistência onde será entregue um documento ao governo do estado e também será entregue um documento ao governo federal é a luta do MST é a luta dos trabalhadores é a luta da democracia mas quero parabenizar aqueles e aquelas que não é do MST mas é solidário é a nossa luta solidário é a nossa bandeira solidário aqueles e aquelas que lutam pela reforma agrária valeu estamos juntos nessa caminhada gente e a luta do movimento dos trabalhadores rurais sem terra que acabamos de assistir agora atualiza realizada pelo próprio Ailton Ferreira mostra um pouquinho como a gente ainda precisa lutar muito pela democracia esse mesmo espírito moveu os revolucionários que escreveriam a história do século passado deste domingo uma testemunha viva da parte dessa história estará aqui há dois dias a gente está hoje na sexta-feira dia 19 então faltam dois dias para o evento no domingo à noite às 8 horas a Leida Guevara filha do legendário do legendário não do lendário Che Guevara é a convidada de honra da próxima aula aberta do ICL até a vitória sempre ela vai compartilhar a emocionante jornada do pai e relatar fatos que com certeza você não vai encontrar nos livros e tenho quase certeza também que não aprendeu na escola e aí é o seguinte quer participar dessa oportunidade ela é única então corre porque faltam apenas dois dias a super aula acontece no domingo agora dia 21 faltam dois dias grava isso às 8 horas da noite estou dizendo para você gravar dois dias porque você tem que se inscrever no ICL n1.com.br então participe convide seus amigos e corra lá para fazer a sua inscrição essa aula está muito bacana e imperdível eu fiz uma pergunta para o Edu mas ele nem respondeu ou seja mais um motivo para eu assistir esse depoimento emocionante essa conversa do Edu com ela feita lá em Cuba deixa eu agradecer o nosso chat em nome de Silvia Helena Reginaldo Soares Mariana Dallarte Luiz Carlos Machado Lígia Salomão Cecília Pires João Pedro Amorim Gisele Ferreira Sueli da Silva e Amanda Sotinelli obrigada viu por nos acompanhar nessa sexta-feira e um ótimo final de semana para vocês na sequência tem o videocast em detalhes com Gabriela Varela que hoje conversa com a jornalista Adriana Ferreira que explica porque o Brasil está vivendo a febre do remédio da moda o Ozenpik logo depois do Em Detalhes tem ICL Mercado e Investimentos com Débora Maganha e André Campedelli é isso eu volto na semana que vem mas segunda-feira você está na área com a Bíblia Mesquita estamos de volta a Robertinha César também então é o seguinte segunda-feira demais te receber também no N1 beijo para você beijo para o Will beijo para a nossa comunidade linda segunda-feira estaremos de volta e aproveitando que a gente está nessa semana da luta campesina a gente sempre lembra nomes da história lembrar o nome de Margarida Maria Alves mulher paraibana assassinada dentro de casa na frente dos filhos por fazer a luta do povo do campo lá na Paraíba em nome dela existe a Marcha das Margaridas todos os anos lembrar dessa mulher guerreira uma paraibana de luta que tem uma frase célebre quando perguntada se ela tinha medo de morrer afinal Paraíba anos 80 ela respondia medo nós tem mas não usa então Margarida vive e a gente lembra dela nessa semana da luta campesina muito bom alô comunidade bom final de semana para todo mundo beijo aproveitem tchau tchau beijo gente faltam só dois dias para o nosso encontro Che Guevara hasta la victoria siempre a biografia do maior líder revolucionário de todos os tempos contada por sua filha a Leyda Guevara para você se inscrever é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo em poucos segundos gratuitamente você vai estar inscrito se você já se inscreveu é só ficar atento ao seu e-mail onde vai chegar o link no dia do encontro para você poder assistir de graça a gente se encontra lá ninguém pode perder esse momento histórico que o ICL trouxe para a gente para você até a próxima próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri